Bom dia a todos, havendo o quórum regimental presente no Ministério Público de Contas, sob a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão, voto em votação a pauta da sessão anterior. Os senhores conselheiros que aprovam, permaneçam como estamos, que discordam, que se manifestem. Aprovada. Passamos à pauta. Seqüência de julgamento de processo, é o processo número 23.600, que tem como conselheiro revisor, o eminente conselheiro Antônio Jorge de Carvalho Malheiro, a quem conselho a palavra. Obrigado, Excelência. Excelência, eu pediria que nós, então, uma vez que é a mesma posição, falássemos sobre os três processos que aqui estão, Excelência. Eu ouço o Ministério Público de Contas. Concordo, Excelência. Meus nobres pares, conselheiro José Augusto, conselheiro Antônio Cristóvão, conselheira Dulcinea, conselheiro Ronaldo Poloico, conselheira Nalu Maria. De acordo, Sr. Presidente. O nobre conselheiro relator, então, vai estar com os processos 23.615 e 23.635. Com a palavra, o nobre conselheiro relator, Dr. Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, Excelência. Excelência, estes são os processos que o tribunal, através da relatoria, mas o tribunal emitiu as cautelares em função do número apurado com relação à despesa de pessoal. Houve a cautelar para a suspensão dos efeitos, mas, em seguida, houve a liminar, que já foi trazida aos autos pela Justiça, suspendendo as ações, então, até seu julgamento final. Então, em função disso, por perda de objeto, eu já estou emitindo os processos de novo para prosseguimento do feito. Estou encaminhando à presidência, à relatora, porque, uma vez que a Justiça suspende, agora ele tem que seguir pelo curso normal sem a cautelar, com a apuração por dentro, haverá discussão junto ao judiciário com relação às informações que o judiciário pede para subsidiar, eliminar, e aí, então, o procedimento. Então, com isso, há, portanto, a perda do objeto com relação ao prosseguimento da cautelar emitida por este tribunal. Ok, passamos à votação. Conselheiro José Augusto. Excelência, eu vou no mesmo sentido, só que eu voto pelo sobrestamento do feito até a conclusão do judiciário nessa fase do processo. Pelo sobrestamento na presidência até o julgamento da... emitido pelo Pleno do Tribunal de Justiça do Estado. Aí, sim, sequencialmente, se toma as providências cabem. No mesmo sentido, eu voto só que pelo sobrestamento. Excelência, o sobrestamento será com relação ao cautelar. É, exatamente. Mas com relação ao prosseguimento do feito, não, porque eu tenho um processo que apura outras situações. Então, essas outras situações, elas devem prosseguir porque não tem nada a ver com a cautelar por ação de valores, a cautelar, sim, por efeito judicial. Mas o resto do feito, não. Ele vai ter, inclusive, vai ter que ter informações. O judiciário está pedindo sequência. Nesse mesmo sentido, aí. Só que o SESPEC. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o entendimento do revisor, senhor presidente. Conselheira Dulcine Benício. Polanco. Perdão, perdão, meu conselheiro Ronald Polanco. Com a palavra, o conselheiro Ronald Polanco. Conselheira Dulcine Benício. Conselheira, senhor presidente. Conselheira Ana Maria. Senhor presidente, eu queria dar meu bom dia a todos e queria dar meu bom dia especial a Helena, a Mari Leide, a Marinete, ao Dario, ao Edson. Sejam bem-vindos, companheiros e companheiras da educação, sindicato que eu tive, o privilégio de um dia presidi-lo. E, senhor presidente, não foi uma decisão fácil, não foi uma decisão fácil, não pelos dados. É uma decisão difícil para mim. Se eu hoje estivesse trabalhando em outro canto, eu talvez não faria o que eu fiz, mas eu estou trabalhando no Tribunal de Contas. E aí, eu trabalhando no Tribunal de Contas, com os dados que nós temos com relação ao limite de pessoal do governo do Estado, tem que ser feita essa medida. Boa parte, senhor presidente, boa parte do que os servidores do Estado do Acre ganham, eu estive à frente dessa luta. Eu era a primeira a chegar e a última a sair. Isso tanto como presidente do Sinteac, como deputada e como vereadora. Como deputada, colocava a estrutura do meu mandato para o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, para a gente fazer greve. Fazíamos as músicas, ajudávamos no combustível, tudo da estrutura do nosso gabinete. Mas, hoje, eu não trabalho com a política. Hoje, eu trabalho numa corte onde as decisões são técnicas. Eu não posso. Essas são... Eu queria que... Eu sei que é difícil compreender. Eu sei que é difícil para o Joacir, meu amigo Joacir, que ficou dez anos comigo na minha casa, que mandou uma mensagem agora de manhã para mim, deixe o governo pagar a minha etapa de alimentação, que tinha sido tirada e que agora vem como gratificação e não vem mais como adicional, porque adicional poderia, mas como gratificação agora não pode, porque incide no limite. E aí, eu sei que é difícil, eu sei que é difícil, porque, vergonhosamente, como algumas pessoas estão colocando o meu salário, mais da metade da minha vida, eu vivi com o salário da educação. Eu não vivi com outro salário. Eu vivi com o salário da educação. E, senhor presidente, eu nunca tive cargo comissionado. Eu nunca fui nada dentro da Assembleia Legislativa, nem da mesa diretora, e nada, nada. Mesmo eu sendo vendido minhas roupas, vendido meus livros para fundar um partido aqui dentro. Quando era muito difícil ser do PT, porque me chamavam de prostituta, me chamavam de maconheira, sem eu nunca nem ter visto maconha na minha vida. Nunca gostei dessas coisas, mas me chamavam. E, mesmo assim, eu não tenho nenhuma filha dentro do governo do Estado, recebendo como cargo comissionado, dentro de alguns gabinetes, nada. Minha filha, minhas filhas, não é porque elas têm vergonha de usar o governo, não, senhor presidente. Minhas filhas não usam o governo. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, dá problema para elas. Elas mesmo dizem isso para mim. Não é vergonha do sobrenome da mãe dela e do pai dela, não. Não é vergonha. É porque é difícil. Então, o meu salário, como muitos, inclusive do sindicato, estão colocando, os nossos salários, como muitos estão colocando, é extremamente difícil para nós aqui tomarmos essa decisão, porque nós sabemos o quanto está difícil a vida, a crise que a gente está vivendo. Aqui, também, os servidores estão preocupados se o limite também está acima e talvez não vá poder também. O único que pode dar reajuste é o TJ. Se o TJ der reajuste, o Tribunal de Contas não vai poder fazer nada, porque eles estão no limite. A Prefeitura de Rio Branco, esses dias, fez concurso público. Várias amigas nossas, Marilene, várias amigas nossas passaram. Mas a do Bujari não pode. Do seu querido Bujari, não pode. De Cruzeiro, não pode. Aqui é uma corte técnica, mesmo que a gente tenha sido, muitos da gente, colocados politicamente. Mas é uma corte técnica. Então, eu me submeto, senhor conselheiro. Revisou essa situação, porque a gente precisa cumprir lei. Eu aprendi isso, até porque aprendi isso no sindicato, que era uma lei geralmente contra a gente. E eles diziam que lei não se discute, lei se cumpre. E eu aprendi. Mas eu quero dizer para o senhor que o Tribunal tem que recorrer. E o Tribunal tem que recorrer, inclusive para a Tricom. A Tricom tem que ser avisada. Porque essa decisão, ela foi muito ruim para os Tribunais de Contas. Não foi só para o Tribunal de Contas do Estado do Acre, não. Ela foi muito ruim para os Tribunais de Contas do Brasil. O que é que está acontecendo hoje, Marilene? O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que, em janeiro, lembram que a gente estava numa maior dúvida se ia receber 13º ou não? O que pode acontecer dentro do Estado do Acre é o que está acontecendo hoje, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. O limite estourou, não há mais dinheiro. E aí só se contrata e não vê a eficiência do trabalho, não se vê a resposta dos serviços que é dado à população. Então, foi uma decisão difícil. Eu enterrei meu irmão e meu pai no domingo. Na segunda, eu estava no meu trabalho. E foi muito difícil. Muito difícil. Está sendo muito difícil. Mas eu quero dizer que aqui é um lugar que as decisões, elas são técnicas. E se nós não tivermos essa visão técnica de onde eu estou trabalhando, eu não vou ser respeitada na população. A população respeita a gente, conselheiro Valmir, lhe respeita, porque nós não podemos ter dois P's e duas medidas com as prefeituras e com o governo do Estado. Não podemos. Nós somos contra reajuste? Não. O Tribunal de Contas não é contra o reajuste. Nós somos, o que a lei diz e que nós devemos fazer com que essa lei seja cumprida, é que tem limites para ser cumprido com relação a pessoal. O governo que seria 49 está com 53 e isso sem o Pró-Saúde. O Pró-Saúde entrando, fazendo o cálculo deles em janeiro e fevereiro, até março, vai ser bem maior. E aquele dinheiro que veio, esse dinheiro não é permanente dentro do governo. Então, é preciso que o sindicato veja isso, mesmo sendo difícil, numa situação dessa crise, a gente falar e empatar alguém, ter sua etapa alimentação, concursos e outras coisas mais. Por isso, eu gostaria de fazer, de dizer isso, me desculpem, inclusive, dizer essas palavras, mas trabalhando no tribunal, o voto da gente tem que ser técnico. E, infelizmente, a situação que os próprios governos hoje colocaram, a situação é tão complicada. Eu lembro que um dia desse foi ser feita uma fiscalização dentro da Caja de Acre. Tinha umas quatro ou cinco pessoas lá, quando nossos técnicos chegaram. De repente, começaram a fazer telefonemas, venham para cá, venham para cá, porque tem um pessoal do tribunal de contas aqui. Numa sala pequena como essa, de repente, chegaram mais de 80 pessoas na sala. Então, essa é a situação do Estado do Acre. Se o tribunal não alertar para essa situação, nós vamos ficar, com certeza, em outras situações mais complicadas do que a gente vê em outros estados. Então, eu tenho que acompanhar essa situação do revisor. Excelência, poderia... Com a palavra no conselho, é o relator. Excelência, tinha algumas coisas que eu iria colocar ao final, na parte de comunicação, mas, tendo em vista até já a colocação feita pela conselheira Nalu e até o interesse pelo fato da imprensa aqui presente, eu queria manifestar e enaltecer a posição firme da relatora. O seu convencimento a motivou a uma ação e ela, dentro do seu convencimento, fez corretamente aquilo que achava que estava certo. E nós não podemos garantir certo ou errado, mas temos que enaltecer a ação e não podemos, porque o efeito democrático, ele faz com que haja pesos e contrapesos. Mas, o importante é que o seu convencimento foi levado adiante. E isso eu tenho que enaltecer aqui, conselheira Nalu, e elogiar a postura, independentemente daquilo que, ao final, o resultado das regras vierem a dizer de como nós nos devemos comportar. Então, é isso que eu queria aqui frisar. O número lhe dava uma posição e Vossa Excelência, assim, agiu de forma convicta, com uma postura firme. E o fato de um executivo ter recorrido ao judiciário é uma situação perfeitamente compreensível, porque também nós não podemos ser os donos da verdade e, por isso, existe a justiça para fazer o equilíbrio entre as coisas. De qualquer forma, o alerta do seu entendimento e dos números que estavam dentro do tribunal foi dado corretamente e, agora, a sequência da regra dentro das regras democráticas vai fazer com que o processo caminhe e, assim, o judiciário pediu informações, serão dadas, haverá um julgamento, provavelmente um recurso em função do que ficar decidido. O mais importante é isso, enaltecer a sua postura dentro do seu convencimento, respeitar também a postura do executivo, porque a ele lhe é dado o direito de recorrer das nossas decisões, porque, senão, nós teríamos um poder que ficaria acima do bem e do mal, que também não é salutar. E, assim, entendo que as coisas, portanto, seguiram o seu curso normal e, por isso, nós estamos respeitando uma decisão judicial e esperando que, com o tempo, então, as coisas, com certeza, vão chegar ao normal, até porque esse número haverá novas informações, novas discussões, novas posturas, porque, com a sua cautelar, também foi pedido um pedido de informação para a complementação da informação e, depois, então, se fechar o resultado final. Então, eu queria só finalizar enaltecendo a postura da nobre relatora com relação ao seu convencimento e respeitando tudo demais que faz parte das regras do regime democrático. Obrigada, senhor. Ok. Decisão. Antes da decisão, quero dizer também à nossa nobre conselha relatora, que ela está extremamente coberta de razão. A nossa conjuntura nacional, no dia de hoje, requer realmente cautela, muita cautela, muita prudência e foi em cima disso aí que a nobre conselheira relatora deu a orientação ao Estado recitando a lei de responsabilidade fiscal. Não inventou nada, foi em cima realmente de uma lei que aí existe. Eu acho que ela está coberta de razão, como o governador também tem razão e recorrer à justiça para pedir um eliminar, vez que ele já estava em curso um trabalho do Estado e que isso aí não deixa... Ele sentiu que poderia realmente atrasar uma meta de governo que ele tem, possivelmente, e a justiça diz justamente para isso aí. Vamos aguardar das devidas informações, orientações, ou melhor, orientações não, as informações que a justiça está pedindo da nossa instituição e vamos aguardar realmente a decisão da justiça. Mas, com certeza, a nobre conselheira Nalu Maria, nós teremos, o que nós terá uma posição, sim, a respeito disso aí. Agradeço o voto da nobre conselheira relatora, a compreensão e trago também os meus sentimentos por tudo que tem passado, vossa excelência nesses últimos dias, com perda dos seus familiares, etc. e tal, eu realmente me solidarizo com a senhora. E a decisão foi unanimidade, nos termos do voto do conselheiro revisor, doutor Antônio Jorge Malheiro. Passamos a sequência de julgamento, ou seja, julgamento, passamos a pauta, com o processo 21.674, que tem como relator o nobre conselheiro José Augusto Araújo de Faria, a quem concedo a palavra. Eu agradeço, senhor presidente, noto procurador Maurício Sérgio, senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Trato o presente processo do pedido de revisão interposto pelos senhores de Sr. Augusto Silva, já qualificado nos autos, contra a decisão proferida por esta Corte de Contas, no Acordo 9.149, 2015, do Plenário desta Corte, na sessão realizada no dia 12 de março de 2015, que, no meio da documentação ADAF, de Folha 02, barra 43, com os argumentos apresentados pelo impetrante, esta relatória de análise técnica de Folhas 48, barra 56, concluiu por conhecer o pedido inumérito, acatar as razões de revisão da apresentada, reformando o acordo recorrido na parte que foi objeto do pedido, excluindo o item 2, as alíneas B, E, F e I, e as condenações delas decorrentes, listadas nos itens 1.2 e 1.3, respectivamente, reduzindo ainda a multa constante no item 1.3, do Acordo Anguerreado, permanecendo, todavia, inalteradas as irregularidades referentes, dois pontos A, reincidência na contratação por tempo determinado, B, ausência de esclarecimentos quanto a valores de diários pendentes de pagamento, C, o valor da receita patrimonial apresentada no balanço financeiro, Folha 285, não corresponde ao total dos rendimentos das aplicações oferecidas no período, resultando numa diferença de R$ 37.667,47, D, não atendimento ao item do anexo 4 da Resolução TCE 62, barra 2008, falta de cumprimento dos limites legais impostos aos órgãos que pegam carona, conforme o parágrafo 3º do artigo 8º, Decreto Estadual 12, 473, Acordo 6.407, de 14 de outubro de 2009, e Lei Federal 8666, barra 93, e D, divergência de saldo de R$ 2.011,36, entre as aquisições de construção e aquisição de bens imóveis com obras e instalações, F, inconsistência do balanço patrimonial e do demonstrativo das variações patrimoniais, face às irregularidades mencionadas nos itens C e E, deste voto correspondentes ao item D e H do relatório da DAFA. 3. Encaminhado o processo ao Ministério Público de Contas, e expulsione os procuradores Jões e de Melo Neto, se pronunciando feitas as folhas 60, barra 62 dos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. Sr. Presidente, demais conselheiros e conselheiras. Consiste de ofícios encaminhados ao Tribunal pelos senhores Disseu Augusto Silva, ex-diretor do IAPEN, Erisson Lima da Silva, contador, para regularização das falhas apontadas no Acordo 9149 do Plenário, preferido nos autos do processo 17.431 de 2013, que julgou como irregulares as contas do gestor do IAPEN em 2012. Embora não conste do feito a análise de admissibilidade correspondente, pela fundamentação da peça vestibular, extrai-se que o pedido se enquadra no item 2º do artigo 70 da Lei Orgânica do Tribunal, razão pela qual merece ser reconhecido como pedido de revisão. A parte dispositiva do aresto impugnado consigna as seguintes combinações. Primeiro, o número 1, com fulcro na letra B do item 3º do artigo 51, considerar irregular a prestação de contas. Pela reincidência na contratação por tempo determinado. B, inconsistência no demonstrativo do anexo primeiro, que é por as aplicações financeiras, face à ausência de comprovação de saldo da ordem de R$ 182.210,43. Ausência de esclarecimentos quanto aos valores de diárias pendentes de pagamento. D, o valor da receita patrimonial apresentado no balanço financeiro não corresponde ao total dos rendimentos de aplicações aferidos no período, resultando em indiferença de R$ 37.667,64. Letra E, divergência do saldo de R$ 39.499,98. Letra F, divergência de valores existentes entre o valor do inventário de bens móveis e o apresentado no balanço patrimonial da ordem de R$ 138.733,82. Letra G, no atendimento ao anexo sexto da resolução 62 vigente à época. Letra H, divergência de saldo de R$ 2.011,36, entre as aquisições de construção e aquisição de bens imóveis com obras e instalações. Letra I, ausência de inventário de bens móveis. J, inconsistência do balanço patrimonial e do demonstrativo das variações patrimoniais. De resto, persistiram ainda as ressalvas enumeradas as folhas ou a folha 508 dos autos. E, 1.1, pela aplicação de multa ao gestor, de R$ 3.570,00. Sequência, condenação do senhor gestor de seu Augusto Silva a devolver R$ 182.210,43, com aplicação de multa de 10% sobre o valor, pela notificação do atual gestor para conhecimento e correção de irregularidades e, pelo conhecimento do apurado, ao excelentíssimo senhor governador após o arquivamento dos autos. Após a análise da terceira IGCE, restaram procedentes, parte das alegações despendidas, razão pela qual foram consideradas esclarecidas e sanadas as irregularidades do item 1, letras B, E, F, do aresto impugnado. Além disso, apesar de não haver impugnação específica do gestor, a terceira IGCE identificou também o saneamento da irregularidade elencada no item 1, letra I, do referido deciso. Desse modo, o Ministério Público de Contas, por seu procurador João Isidro, opina pelo conhecimento deste pedido, por ser próprio e tempestivo, para que, no mérito, lhe seja dado parcial provimento para exclusão no acordo recorrido das disposições do item 1, letras B, E, F e I, bem como as condenações delas decorrentes. Consignadas nos itens 1.2 e 1, e 1.3, respectivamente. E, atento de sua excelência ao princípio da dosimetria da pena, este procurador opina também pela redução da multa e sanção a objeto do item 1.1, do aresto impugnado a critério do plenário, em razão do saneamento das irregularidades já mencionadas. É o parecer. Agradeço o Ministério Público com a palavra o nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. A senhora Excelência, antes posto, eu voto 1, pelo conhecimento do pedido de revisão, por ser próprio e tempestivo, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir do acordo aguerriado das disposições constantes do item 1, alíneas B, E, F e I, bem como as condenações delas decorrentes, consignadas nos itens 1.2 e 1.3, respectivamente. 2. Aplico ao gestor senhor, de senhor Augusto Silva, diretor-presidente à época, a multa e sanção no valor de R$ 3.570, com fulcro no artigo 89, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38, do barra 93, combinado com o artigo 139, inciso 2 da Revolução do TCEAC 30, do barra 96, em face do ato praticado com grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, e após as formalidades de estilo e excelência pelo arquivamento do feito. Meu voto. Em votação, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Acompanho o voto, silêncio. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Ronald Polanco. O relator, senhor presidente. Conselheira Dulce Nebel, isso. Voto com o relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. O relator, senhor presidente. Decisão, decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.542. Tem como relator o nobre conselheiro Antônio Malheiro, a quem conceda a palavra. Silêncio, eu pediria para tirar de pauta esse processo. Retirado de pauta. Passamos ao processo 20.240. Continua como relator o nobre conselheiro Antônio Jorge Malheiro. Obrigado, excelência. Trato os autos da prestação de contas da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, referente ao exercício de 2014 e que teve como responsável o senhor Catejano Mendonça do Nascimento. O orçamento foi fixado na Lei Municipal. O valor inicialmente estimado para o orçamento da Câmara de Rodrigues Alves foi de R$ 756.154,80. Mas depois foi fixado com alterações em R$ 758.766,00. A segunda inspetoria informa que as alterações orçamentárias atingiram R$ 773.000,00. A receita, no entanto, ficou fixada em R$ 756.154,80, mas teve R$ 1.305,60 de receita própria, totalizando R$ 757.457,40, que foi exatamente o valor da despesa. Não houve saldo, portanto, no exercício. Os inventários dos bens móveis e imóveis apresentaram inconsistência. Não foi apresentada a dívida de longo prazo e de curto prazo. O gasto da despesa atingiu R$ 6,87% das receitas do município, cumprindo o artigo 29A da Constituição. A despesa de pessoal do município foi alta. No entanto, a do legislativo, não. E a despesa de pessoal foi de 66,02% da folha de pagamento, portanto, inferior aos 70% disciplinados. A remuneração dos vereadores, 1,29% da receita do município. E o limite de gastos com a remuneração dos vereadores também ficou abaixo do dispositivo constitucional. A Câmara Municipal, no entanto, não encaminhou a ficha financeira nem a norma de fixação de subsídios dos vereadores. E a instrução apontou a ausência de controle interno, envio em tempestivo de prestação de contas, não envio da norma de fixação de subsídios, inconsistências no relatório circunstanciado e nos demonstrativos contábeis, no balanço patrimonial e orçamento, e necessidade de informar ao Executivo Municipal o registro da receita de R$ 1.305,60. O gestor Castejano Mendonça do Nascimento foi citado e o contabilista Edson Pereira Magalhães também apresentaram resposta à competição à folha 59-79. A segunda inspetoria apresentou relatório técnico complementar, concluindo pela irregularidade das contas e pelas falhas antes apontadas. O doutor Ministério Público Especial de Contas, através do ilustre procurador doutor Ana Helena de Azevedo Lima, pronunciou-se nos autos. É o relatório, excelência. Com a palavra o Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento. A presente matéria foi encaminhada intempestivamente à corte por seu sucessor, pelo sucessor do responsável, que foi o senhor Catejano Mendonça do Nascimento. A análise técnica constatou em seu desabono as seguintes falhas e irregularidades. Envio do relatório circunstanciado em desacordo com a resolução número 87. Falta de encaminhamento da lei de fixação dos subsídios dos agentes políticos. A ausência de controle interno. Divergência entre o valor da dotação atualizada, evidenciada no demonstrativo da despesa por categoria econômica, e no balanço orçamentário, gerando uma diferença de em torno de 20 mil reais. Em propriedades contábeis, apresentadas no balanço patrimonial. Com efeito, foram citados os senhores Catejano Mendonça do Nascimento, presidente, à época, e Edson Pereira Magalhães, contador, que não aproveitaram a oportunidade de defesa. O processo foi remetido inicialmente ao Ministério Público, em 6 de agosto de 2016, ocasião em que sugerimos a reprovação das contas e aplicação de multas aos responsáveis. Após a manifestação, os responsáveis apresentaram a defesa, a qual foi examinada. Constatou-se que os novos documentos carreados aos autos sanaram a falha relativa ao relatório circunstanciado, permanecendo, contudo, as demais irregularidades inicialmente catalogadas, pelo que se sugeriu a desaprovação das contas e a responsabilização do gestor e do contabilista da unidade. Devolvido o feito ao Ministério Público, verifica-se que o envio da prestação ocorreu fora do prazo estabelecido na Resolução 87. Ademais, constataram-se diversas impropriedades contábeis no balanço patrimonial, bem como divergência entre o valor da dotação atualizada, evidenciada no demonstrativo da despesa por categoria econômica, e no balanço orçamentário, registrando-se R$ 773.216,30 e R$ 758.766,00 entre os demonstrativos, demonstrando a ocorrência de erros na escrituração contábil. Embora essa divergência tenha sido corrigida pela defesa com o envio do novo balanço orçamentário, destaca-se que os valores ali constantes e os que compõem o demonstrativo da despesa por categoria econômica enviados ao SIPAC ainda continuam com tais divergências, apresentando uma diferença aí, corrigindo R$ 15.755,90. No tocante aos subsídios recebidos pelos agentes políticos, em que pede o responsável ter informado que a legislação foi publicada e não elege-se, não se vislumbra no mencionado sistema nenhuma lei, resolução ou qualquer outro instrumento capaz de sanar tal impropriedade, que contraria o artigo 1º da resolução 87. Além disso, verifica-se que o responsável não implementou o sistema de controle interno da entidade municipal, descumprindo o modelo dos artigos 70 e 74 da carta, artigo 64 da carta estadual e a nossa resolução de número 76. O argumento de que o sistema foi criado e que seria instalado neste ano, seria em 2016, não afasta tal irregularidade. Eis que a resolução 76 de 2012 reforçou a necessidade da criação do sistema, determinou o cumprimento obrigatório a partir do dia 1º de abril de 2013, não fosse já uma exigência desde a carta de 88. Entre o exposto, a colega Ana Helena ratifica o pronunciamento anterior e opina que a emissão de acordo não consideram irregular a presente matéria com base na letra B do item 3º do artigo 51 da Lei Complementar 38. Pela aplicação de multa ao senhor Catejone Mendonça do Nascimento, em razão das graves infringências das normas legais verificadas. Pela aplicação de multa ao senhor Edson Pereira Magalhães Contador, com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte, em razão das inconsistências contábeis de sua alçada. Pela abertura de tomada de contas especial, conforme o parágrafo 1º do artigo 44 da mesma Lei Orgânica, para averiguação da legalidade dos valores dos subsídios dos agentes políticos. Por fim, a retificação do nome pede sua excelência, do responsável descrito na capa dos autos, para que dele conste Catejone Mendonça do Nascimento. Isso já deve ter sido feito. Eu pareço a excelência. Agradeço o Ministério Público. A palavra é o excelência do senhor doutor Pedraza, Paulo Pedraza, advogado de defesa. Lembro vossa excelência, que dispõe de até 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, doutor Valmir Ribeiro, excelentíssimo senhor representante do Ministério Público, excelentíssimo senhor relator, doutor Jorge Malheiros. Nesse processo, ele apresenta algumas falhas que foram, em grande parte, corrigidas. A primeira falha enviou o envio intempestivo. Em 2014, nenhuma prefeitura e nenhuma câmara enviou na data correta. Todas enviaram após. Então, já tem sido dado várias decisões, dizendo que esse item cabe no máximo uma ressalva. Eu pediria que por esse item fique detalhado apenas a ressalva. O segundo foi o envio do relatório circunstanciado em desacordo. Esse relatório foi refeito, encaminhado e foi aprovado pelo relatório técnico, conforme consta aí nos dois dados. A terceira, falta do encaminhamento da lei que fixou os subsídios dos agentes políticos. No relatório técnico que nós recebemos, não estava pedindo o encaminhamento da lei, e sim a colocação da lei no elege porque não tinha sido colocado. E, nesse fato, o representante do Ministério Público diz não ter encontrado essa lei. Pois ela está, essa análise foi feita no dia 17 do 2, pois ela está lá protocolada no dia 30 de agosto de 2016. quanto à lei do salário do prefeito, quanto à lei que definia os subsídios dos vereadores. Quanto à análise dos valores recebidos, o relatório técnico comunica que foi recebido, que a prefeitura encaminhou, encaminhou a cópia da declaração do imposto de renda, dos dados da declaração do imposto de renda, que, nesse tribunal, tem acatado tanto um como o outro, como a ficha financeira, como o relatório da declaração do imposto de renda, que até seria mais, teria mais credibilidade do que o próprio relatório do CUR. Então, esse detalhe também da falta da abertura de tomada de conta especial para verificar os pagamentos e o valor também foi solucionado. Inclusive, na página 19 do processo, tem o quadro dos valores recebidos como subsídios e que estão de acordo com a lei que está na UELES. Inclusive, eu imprimi novamente a cópia da lei, não enviei porque já não tinha mais tempo. Esse é o caso do, quando a gente faz uma defesa que os técnicos não concordam com alguma coisa, nós não temos outra oportunidade para consertar, porque o processo anda e a gente não fica sabendo da decisão tomada. Então, eu acho que no tocante ao subsídio do prefeito e dos vereadores, justiça, o senhor representante do Ministério Público, eu acho que ficou com a comprovação, com a comprovação de que está no print do ILEGE, na folha número 5, folha número 5, e com o encaminhamento já de todos os documentos da declaração do Imposto de Renda ficou solucionado. Quanto à divergência entre o valor do balanço orçamentário, o valor apurado pela relação das alterações orçamentárias, a diferença existe entre o documento mandado pelo sistema e o balanço. O balanço está correto, o balanço escrito está correto. Inclusive, os técnicos salientam que o balanço está correto e está de acordo com o valor transferido e as suplementações. O problema é na transferência dos dados que ficou diferente na mídia, 15 mil reais. que não consegui descobrir, não se consegue saber por que que alterou, porque o balanço impresso é igual e está correto e a mídia, coisa que não era muito difícil de acontecer nesse período de 2013 e 2014. Então, eu pediria que a excelência levasse em consideração o balanço escrito, o balanço impresso, ele está correto e não tem nenhuma diferença no balanço. Agora, a implantação da controladoria, todos os prefeitos alegam que o prefeito da Câmara de Rodrigues recebia 62 mil reais e ele alega que não tem condições de pagar contador jurídico, controlador, todos os vereadores pela legislação e por isso ele não implantou. Foi criado, mas em virtude de cada ano a receita vir encolhendo, ele não conseguiu implantar e pagar o controlador. Até porque o controlador não pode ser uma pessoa de nível médio que não tem entendimento, porque o controlador tem que analisar ações do jurídico, do contador e do... todo mundo, porque ele que confere toda a documentação encaminhada. Então, o custo é muito alto e a Câmara não tem como assim. Então, as duas falhas, conselheiros, que é a falha orçamentária, ela é uma falha que está na transferência dos dados e não no balanço escrito ou documental. E a implantação da controladoria também, em vossa excelência, tem considerado apenas uma ressalva. Eu pediria que essa prestação de contas fosse considerada regular com ressalva em virtude dessas duas falhas que não foram sanadas efetivamente. Obrigado. Agradeço, nobre conselheiro, perdão, o nosso senador senhor advogado Pedro Pedraza, Paulo Pedraza, e passo a palavra ao nobre conselheiro relator para proferir o seu voto. Cumprimento o nobre procurador da causa, doutor Paulo Pedraza, e voto nos seguintes termos. Apesar da existência de falhas na prestação de contas, não se verifica desvio ou desfalque não tendo sido apontada a irregularidade que importasse em devolução de valores, porque na instrução restaram como falhas a ausência de controle interno, envio intempestível da prestação de contas, não envio da norma que fixou o subsídio dos vereadores, inconsistência em alguns demonstrativos contábeis, inconsistência no balanço patrimonial e necessidade de se informar ao Executivo Municipal acerca do registro de receita orçamentária de R$ 1.305,60. O gestor alega que o controle foi criado, o controle interno foi criado e será implantado em 2017, mas tratando-se da prestação de contas do exercício de 2014, a falha estaria de qualquer forma mantida, mas não deixa de ser apenas uma falha. As impropriedades contábeis apontadas pela instrução não demonstraram gravidade, seriam passíveis de ressalva, porém, quanto ao envio ou não envio das fichas financeiras relativo ao pagamento dos vereadores e da norma legal que fixou o subsídio dos vereadores, entendemos que tal impede este tribunal de realizar a correta realização sobre a aplicação dos recursos públicos e tal se enquadra no artigo 51, inciso 13, alíneas A e B da lei complementar 38. A alegação da defesa à folha 60 de que a legislação que fixou o subsídio dos vereadores encontra-se publicada no ELEGES não foi demonstrada nos autos. A defesa também alegou dificuldade no envio da legislação na data correta. Tal alegação não prospera, visto que caso não fosse possível o envio da legislação via ELEGES, poderia o gestor tê-la enviado de forma física junto com sua prestação de contas ou até na própria defesa fatos que não ocorreram. Mas eu quero colocar que em que pese isso é possível que esteja lá no ELEGES. Então, assim, a consulta de repente não ocorreu devidamente ou por alguma falha não foi possível encontrar, mas esta é uma parte do problema. Eu, inclusive, nem precisaria dela, porque se esta é a prestação de contas de 2014, a fixação dos exercícios anteriores que já me dariam a fixação deste exercício. Então, a própria DAF poderia ter suprido isto nesta verificação. Mas não é isso, é que além da fixação, eu ainda preciso da ficha financeira que não veio. E a ficha financeira é requisito para que haja uma análise completa do pagamento. E eu não estou falando em desvio de dinheiro, mas na irregularidade, porque aqui nós não conseguimos chancelar a conta. Então, assim sendo, e acho até que poderia ter sido feito por dentro da instrução, mas não foi feito, mas assim sendo, e não é só, portanto, pela publicação do ELEGES, que entenda até que possa estar lá. A defesa podia ter apresentado de volta, mas pode estar lá. A DAF podia ter procurado atrás também, mas não há ficha financeira. E, assim, voto por julgar irregulares as contas do senhor Catejane e Mendonça do Nascimento, presidente da Câmara Municipal de Rodrigues Alves, à época, com fundamento no artigo 51, inciso 3, alíneas A e B, em virtude da falha ocorrida na norma legal, que podia ter sido suprida, inclusive por nós na instrução, que fixou subsídios vereadores, mas também pela ausência das fichas financeiras, demonstrando o correto pagamento de seus vereadores e aí apontando as falhas, que essas dariam regularidade com ressalva, mas é que as falhas também ocorreram descritas anteriormente. Pela abertura de tomada de conta especial, para que, então, se apure a legalidade da despesa realizada com a folha de pagamento dos vereadores de Rodrigues Alves no exercício de 2014, pela notificação do atual gestor, para que registre a comunicação ao Executivo Municipal da receita ocorrida e contabilizada naquele exercício para efeitos de consolidação no município, uma receita adicional, após pelo arquivamento dos autos, é como voto, senhora senhora. Em votação, conselheiro José Augusto. Eu acompanho. Conselheiro Antônio Cristóvão. Com o relator. Conselheiro Ronald Palanco. Com o relator. Conselheira Dessiné Benício. Com o relator. Conselheira Analu Maria. Com o relator, o senhor presidente. Decisão decidiu-se a unanimidade. Os termos do voto do nobre conselheiro relator. Passamos ao processo 20.206, continua como relator. Nobre conselheiro Antônio Malheiro, a quem conceda a palavra. Presidente, questão de ordem. Gostaria de me jogar impedido nesse processo do grau parentesco. Ok, nobre conselheiro. Uma palavra para o conselheiro Antônio Malheiro. Minha excelência, dando prosseguimento, tratam os autos da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul, exercício de 2014, autuada como tomada de contas de responsabilidade do senhor Wagner José Salles, que têm sido encaminhados os dados por meio de mídia magnética, fora do prazo estabelecido na resolução 62. A arrecadação total do município foi de 117 milhões de reais, a receita corrente líquida totalizou 105 milhões, a despesa realizada 123 milhões, havendo um déficit de 5,531, coberto por saldo de exercícios anteriores. Do montante destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino, Fundeb, 33 milhões, desse valor foi gasto 60,15% no magistério, na saúde 21,47% dos valores da receita, repassados 3,7 milhões e 790 mil ao poder legislativo, dentro dos limites constitucionais, mas foram apresentadas as seguintes, inicialmente, as seguintes falhas ou irregularidades, que foram enviadas em tempestivo, descumprimento do manual de referência da resolução 87 deste tribunal, algumas inconsistências contábeis, não confirmação de saldo financeiro, inicialmente, gastos com 23,36% na manutenção e desenvolvimento do ensino, ausência de parecer do conselho do Fundeb, despesa com pessoal na casa de 64,14% da receita corrente líquida, portanto, acima do limite, não cumprimento de metas de resultado primário e nominal, aquisição de material de consumo sem licitação, sem, portanto, cumprir totalmente as regras licitatórias da 8666, ausência do parecer também do Conselho Municipal de Saúde, não criação de controle interno, foram citados o gestor e o contabilista, somente o primeiro apresentou tempestivamente sua defesa, após análise dos argumentos e dos novos documentos trazidos pelo gestor, segundo a inspetoria, emitiu novo relatório técnico complementar às folhas 82 a 95, onde concluiu pela irregularidade das contas em face da defesa ter sanado apenas aquelas apontadas no subítem 7,5, 7,6, 7,11 e parcialmente 8,14, relativas respectivamente ao descumprimento da exigência prevista no artigo 212 da Constituição Federal, que é os 25% da educação, não envio do parecer do Conselho do Fundeb, ausência da prestação de contas do parecer do Conselho de Saúde e não confirmação de saldo transferido para o exercício seguinte, que antes era de 600 e alguma, com 600 e poucos mil, conforme lemos, e aí agora ele apenas deixou de comprovar R$ 1.894,27, o doutor Ministério Público Especial de Contas, através do seu Luiz Procurador-Chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, pronunciou-se a folha 105 a 106, é o relatório, excelência. A palavra do Ministério Público de Contas para seu pronunciamento. Obrigado, excelência. Como visto, trata-se, em verdade, de prestação de contas de governo e de gestão do prefeito de Cruzeiro do Sul de 2014, senhor Wagner José Sales, dotada de contabilização dos repasses efetuados ao Poder Legislativo da origem, mas evidenciando alguns desacertos. Nas contas de governo foi constatado o seguinte, em tempestividade do ingresso, inconsistências contábeis nos balanços financeiro e patrimonial, falta de demonstração pelos extratos de um pouco mais de R$ 2,5 milhões de saldo, excesso de gasto com o pessoal do município, 67,25% da receita corrente líquida, excesso de despesas com o pessoal do Poder Executivo, de 64,14% da base de cálculo, não cumprimento das metas de resultado primário e nominal, por não ter sido observado o artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê a contenção de despesas durante o decorrer do exercício. Suficiência de despesas com o ensino, ausência de parecer dos conselhos locais de saúde e Fundeb. Nas contas de gestão, a instrução catalogou o seguinte, também a intempestividade, ausência do relatório circunstanciado, aquisição de material de consumo, prestação de serviços e aquisição de bens sem processo licitatório, discrepância entre o demonstrativo das obras e o demonstrativo das licitações e contratos e não criação do controle interno. Citado o responsável e também o contador, senhor Francisco Eladio Ferreira de Sousa, a resposta do primeiro, analisada pelo segundo GCE, conseguiu diminuir a falta de comprovação do saldo, passando para apenas R$ 1.894,27, trouxe o parecer do Conselho do Fundeb e saneou a falta do parecer do Conselho Municipal de Saúde. Nessas condições e remanescendo irregularidades graves, concordamos com que seja emitido o parecer prévio, recomendando a reprovação da matéria à TO, por analogia, das letras A, B e C, do inciso terceiro do artigo 51 da Lei Orgânica da Corte. Na forma da jurisprudência local, especialmente levando em conta o exercício das contas, o julgamento da gestão trazida na matéria mediante a imposição e ressarcimento da municipalidade daquele valor de R$ 1.894,27, impugnado, incrementado de consecutários de multas com base no capto do artigo 54 e inciso segundo do artigo 89 ambos da Lei Orgânica da Corte, sem prejuízo da aplicação de multa ao contador pelas inconsistências de sua responsabilidade, conforme a sugestão técnica e determinação à origem de instauração de tomada de contas especial para apuração sobre as obras contratadas. É o nosso parecer. A palavra nobre do Conselho Relator para proferir o seu voto. Obrigado, Excelência. Assim sendo, resultaram como falhas o descumprimento do manual de referência da Resolução 87, inconsistências em correções contábeis, cumprimento parcial na parte da resolução relativa ao demonstrativo das obras, mas como irregularidades, não cumprimento das metas de resultado primário e nominal, que persistiu, envio intempestivo da prestação de contas, não conformação de saldo financeiro, transferido para o exercício seguinte, no valor de 1.894, que deixamos de pedir a devolução por ser de pequena monta, despesa com o pessoal do executivo de 64,14% da receita corrente líquida, contratação de prestação de serviços de locação sem a realização do procedimento licitatório, não criação do controle interno. Quanto à intempestividade do envio da prestação de contas, o plenário desta corte, acompanhando o entendimento do TCU, já decidiu em processos anteriores pela não punição do gestor, desde que apresentada antes da citação no processo de tomada de contas, o que de fato ocorreu. Com relação à despesa de pessoal acima do limite, não foi possível verificar se a mesma logo no primeiro semestre daquele exercício já havia ultrapassado o limite estabelecido em face da ausência de informações, pelo que mantemos a irregularidade. Quanto à ausência de criação de sistema de controle interno, o plenário em processo análogo tem decidido pela ressalva. Já com relação às despesas sem licitação, que foi a contratação de várias pessoas na alocação de barcos, que poderia ter sido pelo menos feita a formalidade, mas como o valor foi grande e não houve nenhuma falha, permanece a falha, apesar de que não foi apontado nenhum superfaturamento. E assim sendo, voto pela emissão de parecer prévio considerando irregulares as contas do senhor Wagner José Salles, ex-prefeito do município do Cruzeiro do Sul, referentes a 2014, e pelo encaminhamento de cópia dos autos à Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul para seu julgamento, de acordo com o ordenamento constitucional em face das seguintes falhas e irregularidades. Falhas em vinho tempestivo, descumprimento de algumas normas no manual de referência, inconsistência e correções contábeis apresentadas nos balanços financeiros e patrimonial, cumprimento parcial do manual do tribunal com relação ao demonstrativo de obras e ainda não criação do controle interno. E pelas irregularidades que foram o não cumprimento das metas de resultado primário e nominal, despesa com o pessoal do executivo que atingiu 64,14% da receita corrente líquida, contratação de prestação de serviços sem processo estatório. E em destaque pela emissão de acórdão com a imputação de multa no valor de R$ 7.140,00 ao senhor Wagner José Salles, ex-prefeito do município do Cruzeiro do Sul e no valor de R$ 3.570,00 ao senhor Francisco Helade Ferreira de Souza, contabilista, em face das falhas e irregularidades apontadas, irregularidades do primeiro e os problemas contábeis no segundo. Pela determinação atual gestor para a recondução imediata dos valores da despesa de pessoal aos limites da lei de responsabilidade fiscal, pelo encaminhamento ao Ministério Público Estadual em face da irregularidade apontada nas despesas sem licitação. Aposto pelo arquivamento dos áudios e como voto, senhora. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanho. Conselheiro Ronald Polanco. Acompanho. Conselheiro do Siné Benício. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Decisão. Decidiu-se a unanimidade. Nós temos voto nobre conselheiro relator ausente. Ou seja, conselheiro Antônio Cristóvão deu-se por suspeito. Passamos ao processo 21.638. Continua como relator. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro, quem conceda a palavra. Obrigado. Excelência. Excelência. neste processo nós temos dois recursos. Eles estão apensados e juntos, mas se tratam exatamente da mesma situação, mas são dois recursos porque são dois gestores. E as decisões são em algumas situações são diferentes. Então, no processo primeiro trata data do recurso de reconstrução apresentado pelo senhor Leonildo Rosas Rodrigues, secretário de Estado de Comunicação referente à prestação de contas da Secretaria de Comunicação de 2011. Naquele acordo, se decidiu por considerar irregular a prestação de contas da Secretaria e responsabilidade da senhora Mariana Morena Alves Zavalone e do senhor Leonildo Rosa Rodrigues, secretário de Estado da época, em face de grave infração e no número dois, que foi a prestação de serviços de publicidade. Foi aberto uma tomada de conta especial para apurar esse contrato encaminhado à decisão do Ministério Público do Estado. O gestor apresentou, então, recurso às folhas 2 a 11, onde alega a inexistência de irregularidade no contrato 02-2011, que trata do fornecimento de passagens aéreas e terrestres e afirma que não lhe foi dada oportunidade de defesa. alega que os contratos de fornecimento de passagem podem ser enquadrados como serviço continuado, por fim, como pedido subsidiário, caso não fosse considerada regular a prestação de contas, que fosse excluída a penalidade de multa. A terceira inspetoria apresentou relatório técnico às folhas 18 a 21, opinando pelo provimento do recurso por suposta falha processual no caso de ausência de citação de gestor após a fase de instrução com fundamento no artigo 48, que ordena a citação do responsável quando verificado débito sujeito à devolução. Não houve análise do mérito de recursos por parte da equipe técnica. Em face da incorreção no acordo a 9.202, o mesmo foi republicado no Diário Eletrônico de Contas no dia 10 de outubro de 2016, conforme certidão à Folha 28, tendo sido o gestor notificado pessoalmente desta republicação, para que querendo apresentasse complementação às suas razões recursais e o gestor não apresentou tal complementação. No outro recurso de reconsideração da gestora Mariana Morena Alves Valoni, diante do mesmo acordo, foi apresentada o recurso através de procurador e alega a falta de legitimidade passiva, informa a gestora que o contrato 02-2011 foi prorrogado quando a mesma já não era secretária de comunicação. A terceira inspetoria opina pelo provimento do recurso. Em face da incorreção já mencionada no recurso anterior do acordo, ele foi publicado novamente a gestora foi notificada pessoalmente e apresentou uma petição retirando os pedidos anteriormente apresentados e requerendo também o acolhimento do presente recurso de forma tempestiva. A equipe técnica não se manifestou após a republicação do acordo ou do outro Ministério Público especial de contas se pronuncia em ambos os processos são os relatórios do CNS. Com a palavra o Ministério Público de contas para o seu pronunciamento. Obrigada, excelência. Trata-se de recurso de reconsideração da lágrima do senhor Leonildo Rosas Rodrigues e secretário do Estado de Comunicação através de advogado regularmente constituído em face do acordo 9202 do plenário ter julgado irregulares suas contas de gestão atinentes a 2011 bem como por tê-lo condenado ao pagamento de multa sanção R$ 7.140 devido à prorrogação irregular do contrato número 2 daquele exercício cujo objeto foi o fornecimento de passagens aéreas e terrestres. Além disso, o aludido aristo também determinou o encaminhamento do apurado ao douto Ministério Público Estadual para eventuais previdências de sua alçada. primeira vista este Ministério Público observa que o aristo recorrido imputou as mesmas combinações à gestora Mariama Morena Alves Avalone que também protocolou o recurso neste tribunal objeto do processo 22.215 de 2016 autuado como pedido de revisão em razão de sua interposição fora do prazo do recurso de reconsideração. Ocorre que o acordo em tela foi publicado com substancial omissão em seu conteúdo fato que demandou sua correção republicação e consequente abertura de novo prazo aos implicados para apresentação de razões recursais. Contudo somente a senhora Mariama Morena Alves Avalone pronunciou-se ratificando os termos do seu primeiro pedido sem complementar nenhuma de suas justificativas. Assim tendo em vista que o senhor Leonildo Rosas Rodrigues não aproveitou esta nova oportunidade serão consideradas suas razões iniciais e a respectiva análise técnica procedida. Inicialmente o gestor alega cerceamento de defesa tendo em vista que as conclusões preliminares da área técnica esboçaram apenas orientações à origem quanto a abster-se de prorrogar contratos de serviços que não possuíssem características de continuidade a exemplo do fornecimento de passagens aéreas ao objeto de contrato 2. De fato a decisão do acordo 9202 não acompanhou o entendimento da instrução quanto a este ponto alinhando-se ao entendimento emanado deste parquê que impugnou pela irregularidade da prorrogação do contrato 2 da mesma forma do contrato 2 de 2011 e da mesma forma do contrato 2 de 2006 colacionando um breve estudo acerca do tema e ainda a jurisprudência do TCU quanto à matéria. Especificamente em relação ao contrato 2 de 2006 o parecer ministerial ainda levantou um agravante acerca do aumento substancial que as sucessivas prorrogações ocasionaram no valor inicialmente contratado pugnando por uma investigação mais apurada através de tomada de contas especial. O relatório conclusivo da primeira IGCE neste recurso acatou integralmente os argumentos do recorrente propondo a anulação do aristo guerreado a fim que seja observado o devido processo legal com a devida citação dos implicados o processo chegou ao Ministério Público em 10 de 2 deste ano verifica-se que os pressupostos recursais foram integralmente cumpridos à vista do artigo 68 da lei complementar 38 inicialmente cabe destacar a improcedência das alegações do senhor Leonil do Rosas Rodrigues acerca da violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa tendo em vista que sua citação ocorreu de forma regular conforme se observa da documentação acostada fores 318 e 319 do processo 16.293 ocasião em que teve pleno conhecimento dos fatos relacionados aos contratos 2 de 2006 e 2 de 2011 em verdade o que viola o princípio do contraditório e da ampla defesa é a surpresa com relação aos fatos e não quanto ao entendimento jurídico deles decorrentes entendimento contrário levaria a conclusão absurda de que este parquê e o acordo de contas estariam vinculados ao entendimento adotado pela instrução quanto ao mérito recorrente sustenta que o fornecimento de passagens aéreas é serviço de natureza continuada sob a alegação de que tinha abre aspas a obrigação de acompanhar o governador ou quem esteja no exercício do cargo nos mais diversos eventos e agendas fosse dentro do estado e até internacionalmente fecha aspas com o objetivo de aspas ter conhecimento pleno das realidades sociais locais e das ações de governo para poder transmitir informação para os meios de comunicação e para a sociedade em geral fecha aspas além disso alega que esta corte só pacificou o entendimento sobre a natureza continuada ou não de contratos após o acordo 8605 de 2013 por fim aduz não ter havido prejuízo ao horário público analisando tais argumentos o Ministério Público de contas entende que são despiciendos pois dentre as atribuições da Secretaria de Estado de Comunicação de que trata a lei cumprimento 191 vigente à época não consta a obrigação de que seu titular tinha que acompanhar o governador do estado em seus deslocamentos verbos artigo 22 da lei aos órgãos integrantes da governadoria e as secretarias de estado dentre outras atribuições competem item 28 Secretaria de Comunicação letra A elaborar e executar a política oficial de comunicação do governo B elaborar e executar e gerenciar a política de comunicação do estado através do sistema público de radiodifusão e televisão C elaborar e alimentar o portal do governo do estado na internet e coordenar as informações oriundas dos órgãos e entidades da administração pública a serem disponibilizadas via web além disso do ponto de vista administrativo a questão da natureza continuada ou não dos contratos já estava pacificada bem antes do exercício de 2011 dado que os acordos citados não parecem ministerial e o processo recorrido datam de 2005 2006 e 2008 por fim o entendimento posterior das recomendações desta corte sobre a matéria só reforçam o fato de que o procedimento adotado estava equivocado atende-se ainda para o fato de que o recorrente nada aduziu quanto a natureza continuada ou não dos contratos de publicidade que também lastrearam a condenação ao pagamento de multa e sanção que lhe foi imposta assim aludida a multa persistiria mesmo se fossem procedentes os argumentos já analisados e não são como foi visto desse modo o colega João Isidro opina pelo conhecimento do recurso por ser próprio tempestivo para no mérito negar-lhe provimento eu pareci agradeço o ministério público com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado excelência inicialmente com relação ao recurso da gestora Mariana Morena Alves Ovalone ele entrou como recurso de revisão mas depois foi autuado como pedido como recurso de reconstração como pedido mas em função da intempestividade foi autuado como pedido de revisão no entanto houve uma republicação do acordo por incorreção e agora houve novamente ganhou novamente prazo e a sua fala foi então tempestiva e esta parte a gente acata portanto como recurso de reconstração volta a ter esse valor que é extremamente importante na fase processual dado o seu efeito suspensivo a gestora apresentou portanto o recurso e pedindo que suas contas fossem julgadas regulares ou regulares com ressalva requer a exclusão de multa alega ser parte legítima no que tange a prorrogação do contrato 02 de 2011 porque já não ocupava o cargo de secretário estadual de comunicação é perfeito foi apresentado o documento de diário oficial e portanto reconhecemos a ausência de responsabilidade na prorrogação do contrato 02 de 2011 e na segunda parte se mantém portanto somente a falha da prorrogação com relação ao contrato 02 de 2016 que foi prorrogado durante vários anos seguidos mesmo extrapolando qualquer regra daqueles cinco anos mais um e assim sendo voto pelo recebimento do recurso e pela procedência em parte do mesmo dois pela ausência de responsabilidade da senhora Mariana Morena Alves Avalone quanto a prorrogação do contrato 02 de 2011 relativo ao fornecimento de passagens pela redução de multa originariamente aplicada a senhora Mariana Morena Alves Avalone a 50% aplicando-se assim a multa no valor de 3.570 portanto só relativo ao contrato 02 de 2006 pela manutenção dos demais itens do acordo e aposta pelo arquivamento dos autos com relação ao recurso do senhor Leonildo Rosas Rodrigues ele foi tempestivo alega que não houve irregularidade no contrato 02 de 2011 que é o das passagens aéreas que o mesmo deve ser considerado de caráter continuado que o conceito dos contratos natureza continuada são vagos e imprecisos que dependendo do contrato concreto caso concreto um dado contrato pode ser essencial para um órgão público e não para outro eu alego a inexistência de dano ao erário requer a retificação do acordo para considerar regulares as contas da secretaria e a exclusão de multa apesar de não ter sido trazido expressamente como preliminar na defesa do gestor entendemos que a alegação de cerceamento de defesa feita pelo recorrente por ser questão a ser analisada antes do mérito deve assim ser tratada no presente caso não observamos cerceamento de defesa inicialmente verifica-se que o gestor foi devidamente citado as folhas 318 e 319 do processo de prestação de contas da secretaria que deu origem a um acordo 9202 impugnado esclarecemos que o cerceamento de defesa se dá quando não é dada oportunidade é uma parte do processo se manifestar então houve é porque ele queria falar de novo após a análise da área técnica no presente caso o gestor teve plena oportunidade de se manifestar e de apresentar defesa contra todos os fatos citados há uma falha da DAFO ao fundamentar sua manifestação no artigo 42 da lei 38 da lei cumprimentar depois que não foi apontado débito sujeito a devolução naquele contrato e que em relação ao contrato 02 de 2006 deverá ser apurado em tomada de contas conforme item 3 do acordo e ao invés de entrar nessa análise a DAFO foi somente no argumento da defesa que já havia sido decidido no pleno ressalto-se que as decisões tomadas pelos membros do tribunal de contas não ficam atreladas a relatório técnico peça orientadora que faz parte da instrução do processo mas que não tem de forma alguma caráter decisório em virtude da republicação do acordo 9.202 foi aberto novo prazo para que o gestor querendo se pronunciasse novamente apesar de ter sido pessoalmente notificado da republicação sendo lhe dado oportunidade de oferecer complementação às razões recursais o gestor não trouxe aos autos qualquer informação portanto a matéria pertinente ao contrário 02 de 2006 não foi contestada pelo gestor subentendendo-se que foi então aceita a sua decisão no mérito alega o gestor que o contrato 02 de 2011 que trata de fornecimento de passagem está regular e com o mesmo essencial de natureza contínua verifica-se que a irregularidade apontada no acordo se dá em virtude da irregular prorrogação do contrato desta forma as alegações da defesa acerca da subjetividade da caracterização da essencialidade não prospera pretende o gestor caracterizar como essencial o serviço de fornecimento de passagens para que assim então ele fosse considerado serviço contínuo é pacífico e incontroverso que o que caracteriza o caráter contínuo de um serviço é sua essencialidade assim dizer o gestor com seu argumento subjetivar o que é essencial manifesta a sua colocação necessária necessidade de viajar junto ao governador mas nada disso acaba justificando justificando a ausência do procedimento legal por fim quanto às alegações de que o gestor teria de acompanhar o governador nos mais diversos eventos e agendas sendo eles dentro ou fora do estado como bem apontados pelo ministério público especial de contas o artigo 22 inciso 28 da lei cumprimentar 191 que determina as atribuições da secretaria de estadual de comunicação não traz nenhuma previsão de exceção legal assim diante do exposto voto neste recurso pelo recebimento do recurso e pela improcedência do mesmo mantendo-se na totalidade o acordo ao recorrido após pelo arquivamento dos autos é como voto nas penalidades do gestor em votação o conselheiro José Augusto acompanho o conselheiro Antônio Cristóvão o relator o conselheiro Ronald Palai acompanho o voto o conselheiro do Siné Benício o conselheiro Analu Maria o relator o senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade o termo do voto o nobre conselheiro relator passamos ao processo 20.029 tem como relator o nobre conselheiro Antônio Cristóvão a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente senhor procurador senhoras conselheiras senhoras conselheiras cuidos os autos da prestação de conta da Câmara Municipal de Porto Acre referente ao exercício 2014 de responsabilidade do senhor vereador Abílio Rodrigues Barbosa Neto presidente da mesa diretora a época a documentação foi encaminhada a esse tribunal dentro do prazo estabelecido na Constituição Estadual e na resolução 87 de 2013 a análise técnico procedida pela DAF as folhas as folhas a 20 a folha 19 a equipe técnica sugeriu a desaprovação das contas em face a descumprimento da Constituição Federal artigo 29a inciso 2 b da inconsistência da na contabilização das transferências financeiras recebidas c do descumprimento da lei federal nº 4 320 ante as inconsistências apontadas no balanço financeiro no demonstrativo das variações patrimoniais e no balanço patrimonial d da divergência entre o saldo negativo transferido para o exercício seguinte e o saldo positivo consignado no extrato bancário de 31 de dezembro de 2014 diante das impropriedades apuradas o presidente da câmara e o contador foram regularmente citadas folhas 32 a 35 porém não ofereceram nenhuma resposta conforme recertidão da secadeira das sessões folha 36 possuiu tudo o ministério especial junto do tribunal de contas manifestou-se a folha 38 a 40 em pronunciamento da lava do excelentismo seu procurador Sérgio Cunha Mendonça é o relatório senhor presidente com a palavra do ministério público de contas para fazer o seu pronunciamento obrigado a prestação de contas em mesa ingressou nesta corte tempestivamente segundo GCE pronunciou-se as folhas 6 a 20 concluindo pela irregularidade das contas por graves infringências às normas legais tendo em vista os seguintes apontamentos número 1 descumprimento ao inciso segundo do artigo 29 letra A da carta da república tendo em vista que as despesas do legislativo atingiram 8,83% da base de cálculo 2 inconsistência na contabilização das transferências financeiras recebidas porque registrou-se 633.764 reais e 52 centavos quando a análise apurou o efetivo ingresso de 760.517 reais e 42 centavos descumprimento aos artigos 8.3 8.5 103 104 105 da lei 4.320 em razão das propriedades contábeis verificadas 4 o saldo deficitário transferido para o exercício seguinte no valor de 126.752 reais e 86 centavos está em desacordo com o extrato bancário do final do ano que apresenta saldo positivo de 40.140 reais e um centavo e um centavo regularmente citados o gestor e o contador da origem eles estes não apresentaram defesa analisando as peças constantes dos autos constata-se que o balanço financeiro da câmara de porto acre registra em 2014 o recebimento de transferências de 633.764 reais e 52 centavos em contrapartida a segunda IGC verificou o demonstrativo da prefeitura 760.517 reais e 42 centavos a este título por consequência os demonstrativos contábeis que utilizam as informações das transferências recebidas balanço financeiro demonstrativo das variações patrimoniais e balanço patrimonial apresentam inconsistência comprometendo a análise da matéria outro dado observado pela área técnica diz respeito ao total da despesa da câmara de porto acre no período que correspondeu a 8,83% da receita tributária e transferências previstas respeitando o inciso segundo do artigo 29 letra da carta da república por último apesar de não observado na fase de instrução do processo destaque-se que o demonstrativo de licitações contratos e obras informa a realização do convite número 1 cujo objeto é a contratação de empresa especializada em serviço de reforma e ampliação do prédio da câmara de porto acre no entanto o demonstrativo das obras contratadas e principalmente o demonstrativo das variações patrimoniais não evidenciam a mutação patrimonial decorrente da reforma e ampliação do bem revelando a inconsistência da informação contábil portanto resta claro que as inconsistências dos demonstrativos e balanços foram geradas por erros ou omissões de lançamentos contábeis entretanto sem ocorrência de dano desse modo o colega a opina pela emissão de acordo considerando irregular a matéria com base na letra B do inciso 3 do artigo 51 da lei orgânica da corte pela aplicação de multa com base no item 2 do artigo 89 da mesma lei aos senhores Abílio Rodrigues Barbosa Neto e Almir Pinho Neri presidente da câmara e contador à época levando em conta as irregularidades dos itens 1, 2, 3 e 4 em decorrência das falhas apontadas nos itens 2, 3 e 4 além da irregularidade mencionada do demonstrativo das obras contratadas e na demonstração das variações patrimoniais é o parecer a palavra no seu relator para proferir o seu voto senhor presidente o mesmo entendimento e aqui eu passo direto ao voto pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de conta da câmara municipal de Porto Acre exercício orçamentário financeiro de 2014 e responsabilidade do senhor Abílio Rodrigues Barbosa Neto presidente da mesa de leitura época em face das propriedades destacadas no presente voto 2, pela aplicação de multa ao senhor Isabel Rodrigues Barbosa Neto presidente e Altemir de Pinho Neri contador no valor de R$ 3.570 ao prefeito e de R$ 1.785 ao contador respectivamente considerando os princípios e a razoabilidade e a profissionalidade em razão das impropriedades apontadas na prestação de conta devendo ser recolhido em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias de tudo da licença e do Tribunal de Contas pela notificação do atual presidente da Câmara Municipal de Porto Acre para tomar a ciência dessa decisão e do apurado pela análise técnica a fim de que promova as correções cabivas após pelo arquivamento é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto acompanha o relator o conselheiro Antônio Malheiro acompanha o voto senhora o conselheiro Ronald Polanco acompanha o voto o conselheiro do Siné Benício com o relator o conselheiro Ana Lu Maria decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator obrigado senhor presidente o presente processo foi registrado e autuado em cumprimento ao item 4 da decisão contida no artigo ao acordo 9.263 de 27 de agosto de 2015 nas folhas 05 e 6 exagerado nos autos do processo 13.263 referente a prestação de conta da Câmara Mundo de Paulo Santa Rosa do Purus exercício 2009 e responsável do senhor vereador Antônio Lima dos Santos presidente da mesa diretora referida a decisão determinou a instalação de tomada de conta especial nos termos do artigo 44 da lei complementar estadual 38 para fim de apurar a legalidade dos valores pagos a título de subsídios aos vereadores no período enfocado desde que não foram enviadas na prestação de conta o instrumento legal e as folhas de pagamento o processo foi encaminhado a DAF que realizou diligência junto à Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus solicitando através do expediente de folha 2016 conforme o relatório de folha 18 a 19 não houve atendimento da solicitação da DAF na forma regimental o processo veio por distribuição dia 18 de abril de 2016 regularmente notificado para apresentar a documentação a senhora vereadora Marcela Nascimento de Souza presidente da Câmara Municipal de Santa Rosa do Purus encaminhou tempestivamente mediante expediente de folha 34 os documentos de folha 35 a 60 dois anos dos documentos enviados pela gestora a equipe da segunda IGCE concluiu pela legalidade dos valores recebidos a título de subsídios pela vereadores vez que estão de acordo com aqueles fixados na lei municipal número 05 de 27 de novembro de 2008 bem como obedecer a norma prevista no artigo 39 para a Constituição Federal o Ministério Cursos Pesalt manifestou na folha 44 em pronunciamento da palavra senhora procuradora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório com a palavra do Ministério Público de Contas para fazer o seu pronunciamento obrigado senhora sem maiores considerações a presente tomada de conta especial constatou a conformidade da despesa questionada que era que era um subsídio dos vereadores de Santa Rosa do Poruj em 2009 dessa maneira sugere-se a consideração da mesma como regular até o do item primeiro do artigo 51 a lei complementar 38 é o parecer com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente mesmo entendimento senhor presidente é pelo arquivamento em votação conselheiro José Augusto regularidade conselheiro Antônio Maneiro da mesma forma silêncio conselheiro Ronaldo Polanco conselheiro Alcinel Benício conselheiro Annalo Maria com o relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade no sistema do voto do nobre conselheiro relator agora com o processo 21.999 com a palavra conselheiro Cristóbal também tomara de conta especial presidente do processo também agora ao item 3 da decisão contida no acordo 9.379 de 17 de dezembro de 2015 zerado no alto processo 14.801 referente prestação de conta também na Prefeitura Municipal de Manoel Urbano exercício 2010 gestão o senhor Manoel da Silva Almeida e Francisco Sebastião Mendes a referida decisão determinou a instalação de tomada especial de contas nos termos do artigo 44 da lei cumprimentar estadual 38 apuração dos valores pagos também ao prefeito e ao vice-prefeito do senhor secretário municipais a título de subsídios período enfocado em razão das ausências de folha de pagamento o processo foi encaminhado a DAFO que realizou diligência junto à Prefeitura Municipal de Manoel Urbano solicitando através do expediente Folha 20 os documentos regulamente citado o senhor Francisco Sebastião Mendes não se manifestou conforme certidão das escadarias das sessões o senhor turma de xérico especial se manifestou a folha 99 e 100 pelo seu ilustre procurador João Enzido de Melo Neto é o relator a palavra do Ministério de Contas para proferir para fazer seu pronunciamento é tomada de contas especial para a aferição dos pagamentos de subsídios aos agentes políticos de Manoel Urbano referente a 2010 envolvendo prefeito vice-prefeito e secretários municipais análise da segunda GCE considerou pendente de esclarecimento o eventual pagamento de gratificação natalina embora tenha noticiado que o senhor Raimundo Cipriano de Oliveira secretário municipal de gerência de pessoas à época tem recebido 50% da verba no mês de julho daquele ano regularmente citado o gestor deixou transcorrer em álbios o prazo que lhe foi ofertado observa-se que apesar dos precedentes desta corte no sentido de que é somente devido 13º salário aos agentes políticos se houver lei local autorizativa tal questão ainda está pendente de decisão no Supremo recurso extraordinário 650 898 acho que a estatura já tem até a decisão em verdade o cerne da questão de mérito em discussão versa sobre existência ou não de conflito entre o pagamento de 13º e a remuneração mediante subsídio em princípio segundo o parágrafo 4º artigo 39 da constituição a remuneração mediante subsídio não se admite a créssimo de qualquer outra parcela remuneratória contudo tal regramento não derrugou outros direitos previstos na própria constituição a exemplo do que dispõe o parágrafo 3º do mesmo dispositivo que estende a todos os ocupantes de cargos públicos desde que não detentou-se de mandato um certo número número de direitos sociais dentre os quais o 13º salário observa-se ainda que os membros do poder judiciário que também tem remuneração sob a forma de subsídio o recebimento da aludida gratificação assim embora não haja nos autos a confirmação do pagamento de 13º salário aos agentes políticos do município o ministério público de contas e o seu procurador João Isidro entende que a razão jurídica é suficiente a justificar sua manutenção enquanto a matéria não for pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal assim não recomendamos a prorrogação da instrução visando a ferita aos pagamentos e opinamos pelo arquivamento do feito é o parecer palavra nobre do conselheiro relator para proferir o seu voto mesmo entendimento senhor presidente pelo arquivamento do feito em votação conselheiro José Augusto conselheiro a unanimidade no termo do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 20.370 tem como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco a quem conceda a palavra é o relatório trata-se de prestação de contas do Instituto de Mudanças Climáticas e Regulação de Serviços Ambientais referente ao exercício 2014 responsabilidade da senhora Magali da Fonseca e Silva diretora presidente da época o corpo técnico emitiu da casa emitiu relatório preliminar as folhas 17 a 42 opinando pela irregularidade das contas citação as folhas 49 defesa as folhas 52 a 70 e 74 a 84 em relatório conclusivo a unidade técnica opinou pela irregularidade com ressalva das contas parecer ministerial as folhas 22 e 23 com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado excelência a presente matéria ingressou intempestivamente nesta corte em 28 de maio de 2015 a análise técnica inicial verificou ainda em seu desabono as seguintes irregularidades inconsistência entre o levantamento patrimonial e o balanço patrimonial no ativo não circulante inconsistência de 558 reais entre o registro da depreciação informado e o constante no balanço patrimonial falta de justificativa quanto aos recursos para pagamento de restos a pagar inscritos falta de esclarecimento quanto às datas de liberação financeira do recurso de 3 milhões de 975 mil ausência dos termos de cooperação técnica entre o órgão e os colaboradores eventuais e ou instituições das quais estes fazem parte falta de informação da prestação de contas dos repasses realizados a ONGs ausência de informações sobre o controle interno da entidade pelo que sugeriu a irregularidade da matéria regularmente citada para a defesa a responsável aproveitou a oportunidade o relatório conclusivo constatou que os novos documentos carreados sanaram as irregularidades inicialmente catalogadas permanecendo tão somente as falhas no demonstrativo de diárias decorrentes da ausência de informações dos servidores efetivos do órgão do quantitativo de diárias pagas e cargo ou função do servidor bem como da falta de informação no termo de cooperação técnica sobre o custeio de diárias e passagens para as outras localidades razão pela qual sugeriu a aprovação das contas com ressalva verifica-se de fato que as irregularidades contábeis se deram em razão de lançamentos equivocados pelo instituto sendo que os erros foram devidamente corrigidos e ajustados estando o balanço patrimonial em conformidade com as normas pertinentes ademais a diretora presidente comprovou o efetivo pagamento do valor inscrito em restos a pagar esclareceu que se deu a liberação financeira em 2014 bem como encaminhou o demonstrativo das concessões de diárias a colaboradores decretos leis e termos de cooperação se refere aos recursos concedidos a ONGs a gestora demonstrou a prestação de contas dos convênios 2 com o SOS Amazônia 3 comissão pro índio do Acre sendo que em relação ao controle interno da entidade provou que o mesmo estava ativo em 2014 que a servidora Águida Cavalcante de Souza Correia era responsável por sua execução entretanto verifica-se que a responsável encaminhou a prestação de contas fora do prazo fixado na resolução 87 outro sim embora a defesa tenha enviado o demonstrativo das concessões de diárias a colaboradores não se vislumbra nos autos nenhuma informação sobre os servidores efetivos do órgão sobretudo da quantidade de diárias recebidas a função a que o beneficiário desempenhava durante a função que o beneficiário desempenhava durante o período de deslocamento local e a razão deste deslocamento bem como a indicação de que não havia disponibilidade pelo órgão de hospedagem e alimentação além disso o termo de cooperação técnica não deixa claro a quem caberá o custeio de diárias e passagens no deslocamento de membros cooperados para outras localidades ante o exposto restando apenas falhas formais o ministério público de contas por sua procuradora Ana Helena opina pela aprovação destas contas como regulares com ressalva com base no item 2º do artigo 51 da lei complementar 38 valendo como ressalvas o envio intempestivo das contas e as falhas no demonstrativo de diárias e no termo de cooperação técnica que devem ser corrigidas na próxima edição da matéria sobre pena de responsabilidade ao parecer agradeço o ministério público com a palavra do novo conselheiro relator para proferir o seu voto voto senhor presidente considerando regular com ressalva com apreciação de conta do instituto de mudanças climáticas e regulação ambiental de serviços ambientais referente ao exercício 2014 da senhora Magali da Fonseca e Silva diretora presidente da época valendo como ressalva o envio intempestivo das contas as falhas formais verificadas no demonstrativo de diárias e falhas formais no termo de cooperação técnica pela notificação da atual gestão do instituto para corrigir nas próximas edições da espécie as falhas catalogadas e logo pelo arquivamento dos presentes até o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro conselheiro Antônio Cristóvão relator conselheira do cinema benício conselheira Nalu Maria decisão decidiu se há unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 22.153 continuou como relator o nobre conselheiro Ronald Polanco que conceda a palavra é uma prestação de contas do fundo especial do corpo de bombeiro exercício orçamentário financeiro 2015 responsabilidade de Antônio Carlos Marques Gundim comandante geral do corpo de bombeiro militar do estado aqui em 2015 a área técnica da casa emitiu relatórios dois relatórios um das folhas 10 a 26 e logo após um de 51 a 57 o gestor foi citado mesmo tempestivamente apresentou defesa parecer ministerial folha 62 e 63 é o relatório palavra do ministério público de contas para seu pronunciamento a prestação de contas em mesa tem responsabilidade do senhor Antônio Carlos Marques Gundim e foi encaminhado tempestivamente a corte o relatório da primeira IGCE apurou após a fase de contraditório as seguintes ocorrências a ausência do documento de autorização de acesso para consulta aos dados da movimentação bancária e a ausência de informações de estilo no demonstrativo das concessões de diárias melhor examinando a matéria o ministério público de contas entende que não existe a omissão noticiada no item 1 que relata a ausência do documento de autorização de acesso para fim de consulta por parte deste tribunal dos dados de movimentação bancária do fundo desde que tal autorização encontra-se no anexo terceiro do processo do processo de prestação de contas em verdade o que restou omisso foi a falta de indicação por parte deste tribunal do servidor a ser credenciado junto às instituições financeiras com o objetivo de acessar os dados correspondentes tal como noticiado na defesa de flores 37 e 38 e confirmado pelo relatório complementar antes exposto doutor João Isidro opina pela emissão de acordo considerando regular com ressalva presente de prestação de contas com base no item 2 do artigo 51 da lei orgânica da corte valendo como ressalva a determinação para que a origem corrija nas próximas edições da matéria a falha do demonstrativo das concessões de diárias sobre pena de responsabilidade em casos de reincidência é o parecer falar no conselheiro relator para proferir o seu voto voto senhor presidente nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual número 38 pela emissão de acordo considerando regular com ressalva a prestação de contas do fundo especial do corte bombeiro responsabilidade do senhor Antônio Carlos Marques Bondin valendo como ressalva as falhas formais do demonstrativo das concessões de diária pela notificação do autor gestor para corrigir as falhas detectadas nas próximas edições da espécie e logo pelo arquivamento dos autos eu voto em votação conselheiro José Augusto relator conselheiro Antônio Jorge Malheiro com o voto conselheiro Antônio Cristóvão com o relator conselheira do Siné Benício conselheiro Nalu Maria decisão decidiu-se a unanimidade no extremo do nobre conselheiro relator passamos ao processo 21.875 que continua como relator e com a palavra o nobre conselheiro Ronald Polanco também uma prestação de contas do fundo municipal de habitação e interesse social de Rio Branco exercício orçamentário financeiro 2015 responsabilidade do senhor Ricardo Augusto Melo de Araújo secretário municipal de desenvolvimento e gestão urbana em 2015 área técnica da casa emitiu relatório nas folhas 16 a 26 opinando pela regularidade das contas não houve citação e parecer ministerial na folha 31 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para proferir o seu pronunciamento a presente matéria ingressou tempestivamente na corte e segundo GCE testou a conformidade de todos os tópicos e itens analisados razão porque endossamos a proposta de seu julgamento como regular conforme o item primeiro do artigo 51 da lei complementar 38 é o breve parecer com a palavra o novo conselheiro relator para proferir o seu voto é o mesmo entendimento ministerial regular considerando regular a prestação de conta do fundo municipal de habitação e interesse social de Rio Branco responsável do senhor Ricardo Araújo Augusto Melo de Araújo secretário municipal e logo pelo arquivamento dos altos é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto apoio o voto conselheiro Antônio Malheiro acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanho o relator conselheiro do Siné Benício conselheira Analu Maria o relator seu presidente decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto do nobre conselheiro relator passamos ao processo 21.788 tem como relator a nobre conselheira do Siné Benício quem conceda a palavra obrigado senhor presidente eu gostaria de julgar os dois processos sequenciais em bloco senhor presidente processo 21.788 e o 23.337 ok nobre conselheira pode julgar em bloco visto que nós já temos um entendimento do Ministério Público obrigado senhor presidente senhor procurador chefe doutor Mário Sérgio senhoras senhores conselheiros os dois processos apuram a legalidade de processo seletivo simplificado lançados pela Prefeitura de Feijó no primeiro para a contratação temporária de profissionais para atuarem no núcleo de apoio à saúde familiar no NASP e no segundo para a contratação temporária de profissionais para atender secretarias municipais de educação e ação social da Prefeitura Municipal de Feijó o que aconteceu nesse processo senhor presidente é que havia uma decisão já proferida no plenário tendo como relatou o conselheiro Ronald Polan em que se observou que o limite da despesa com o pessoal da Prefeitura estava extrapolado e após isso ele ainda assim com a decisão do tribunal ele realizou mais dois processos para a contratação de psicólogo e nutricionista e no outro para a contratação para o núcleo do NASP foi feita a citação a apresentação de defesa a área técnica pugnou pela aplicação de multa nos dois feitos e o Ministério Público também se manifestou são os relatórios senhor presidente a palavra Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento excelência no primeiro da ordem que é apuração sobre o processo seletivo simplificado em Feijó para a contratação temporária de profissionais para atuarem no núcleo de apoio à saúde familiar pretende-se a responsabilização do senhor Ammerli da Silva Albuquerque então prefeito da localidade ou da municipalidade pela contratação de profissionais como já disse quando o Poder Executivo ostentava 54,08% de comprometimento com despesas de pessoal da receita corrente líquida o último quadrimestre de 2015 a informação a que acessamos inicialmente a instrução conjuntou a adoção de medida cautelar para suspensão dos atos de admissão da corrente do referido seletivo considerando a singularidade do caso houve a intimação do responsável para dizer a respeito cuja resposta em síntese afirmou que o custeio dos profissionais recrutados se deu com recursos de convênio com a União supresando-se o caráter fundamental e universal do direito à saúde foram consentidas as investidoras pelo prazo de seis meses e determinada observância a restrição ao aumento da despesa de pessoal e a abstenção da prorrogação dos contratos sobre pena de multa diária todo referendado pelo plenário da corte segundo que se acompanhando o caso constatou ainda o preenchimento de dois cargos em comissão no período de excesso de despesa e propôs a execução da multa diária e a declaração da nulidade dos provimentos a falta da exigida redução dos gastos citado o responsável sua resposta segundo a análise não obstante a necessidade dos profissionais da saúde contratados confirmou o apurado contra a informação acostada pelo patrono responsável do senhor doutor Paulo Luiz Pedraza da conta de que as admissões temporárias em questão foram automaticamente extintas com o vencimento de seus prazos suposto e realçando que não houve enxugamento da despesa de pessoal sendo até aumentado o necessito para as referidas contratações temporárias e a ocupação de dois cargos em comissão sugerimos a aplicação da multa ao gestor prevista no item 4 do artigo 5º da lei 10.028 a determinação da desinvestidura dos ocupantes dos cargos em comissão catalogados se persistirem acredito que não mais e o envio do assunto ao conhecimento do doutor Ministério Público Estadual no processo da sequência é procedimento de verificação da legalidade do seletivo de feijó edital número 9 para a contratação temporária de nutricionista e psicólogo que atendam as necessidades da Secretaria de Educação e de Ação Social O processo registrou que as despesas estavam a 54,08% conforme o processo anterior na data em que o gestor realizou pela última vez a remessa de dados ao CIPAC Em sua defesa o senhor prefeito Amelida Silva Buquerque não contestou a extrapolação do limite de despesas com o pessoal limitando-se a afirmar que a contratação dos profissionais é necessário ao funcionamento do centro de referência e assistência social e a execução do programa nacional de alimentação escolar Depois de analisada a defesa a área técnica pronunciou-se pela ilegalidade das contratações temporárias com aplicação de multa ao gestor No entanto ponderou que os contratos de trabalho encerraram encerram digo que foi dado em novembro de 2016 encerram no final do ano daquele ano do ano passado e a suspensão do serviço poderia prejudicar a população razão pela qual sugeriu a permanência dos profissionais até o termo do contrato Verifica-se que a Prefeitura de Feijó tem extrapolado o limite de despesas desde 2014 de pessoal digo tanto que já teve outro processo simplificado de contratação cancelado por esta corte nos termos do acordo 9189 em 2016 a situação continuava a mesma a área técnica pontuou que no segundo quadrimestre daquele ano o gasto compensual do município alcançou 60,10% da base de cálculo de acordo com os dados constantes do SIPAC sem levar em consideração os valores dos contratos de terceirização de mão de obra que se referem a substituição de servidores públicos diante do descontrole na folha o artigo 21 da lei complementar 101 considera nulo de plano direito o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e em lição sobre o tema Maria Silvia Zanella de Petro comenta a expressão nulidade de plano direito é utilizada quando a própria lei já define com precisão os vícios que atingem o ato gerando nulidade que cabe a autoridade competente apenas declarar independentemente de provocação não se trata de nulidade relativa passiva de convalidação mas de nulidade absoluta portanto a contratação de pessoal na vertente hipótese padece de nulidade absoluta de modo que o curto prazo de duração dos contratos temporários seis meses não pode servir de argumento para reduzir o alcance da lei de responsabilidade fiscal sobre o controle da despesa com o pessoal desse modo opina-se pela emissão de acordo reconhecendo a nulidade dos atos praticados pela prefeitura de Feijó objeto edital nove de 2016 nos termos do artigo 21 inciso primeiro da lei complementar 101 pela aplicação de multa adosada a critério plenário o senhor Amelina seu Albuquerque então prefeito da municipalidade com base no item segundo do artigo 89 da lei orgânica do tribunal consistente no aumento da despesa de pessoal depois de ultrapassado o seu limite ilegal para notificação do gestor do atual gestor adaptando com a fixação de prazo para que promova o saneamento das irregularidades constatadas neste feito especialmente quanto a recondução da despesa com pessoal aos limites legais bem como observe os contidos no item primeiro do artigo 21 combinado com os itens primeiros segundos do artigo 16 para que o segundo do artigo 17 todos da lei de responsabilidade fiscal devendo abster-se da prática de outros atos que importam em aumento da despesa com o pessoal enquanto persistirem as irregularidades parecer da procuradora Ana Helena até o parecer excelência agradeço ao ministério público com a palavra nobre doutor Paulo Pedraza formou a excelência que detém até de 30 minutos eis que é advogado dos dois processos excelentíssimo senhor presidente senhora conselheira relatora do ministério do ministério público esse processo é muito interessante essa prefeitura e as análises feitas ninguém tem um olhar do o trabalho feito pelo prefeito esse prefeito quando entrou em 2012 estava 70% do comprometimento com o pessoal ele não tinha condição de trabalhar ele não fez uma demissão em massa porque não adiantava tinha salários altos e tinha e tinha que continuar pagando e ele não tinha dinheiro para demitir mas em 2013 ele já chegou a 66 por cento do percentual e em 2015 ele chegou a 54,08 54,08 também contestado pela defesa no processo de 2015 porque os técnicos incluíram considerando o pagamento da dívida fundada que é parcelamento de INSS e FGTS que foi negociado o relatório a defesa apresentada inclusive apresentou todos os empenhos e valores e disse que a despesa de pessoal em 2015 foi 53,20 veja bem uma prefeitura que pega com 70% e entra no final de três anos chega a 53,20 sem que as vossas excelências tenham notado alguma demissão em massa algum fechamento de posto algum fechamento de escola é um trabalho muito bem feito um trabalho que merecia no relatório pelo menos algum elogio não é não é só olhar se o percentual passou um centavo ou um dois centavos na análise inclusive dos processos nós vemos que tem duas duas contratações em cada uma todas elas obrigatórias a contratação do chefe do serviço militar é um convênio que existe há 20 30 anos desde a criação do município e em todos os municípios ele é o primeiro a ser nomeado porque o exército no primeiro dia do ano já temos que manter tem que nomear já é nomeado ele nunca fica sem nomeação por isso não houve senhor representante do ministério aumento da dívida houve uma substituição porque nunca fica sem o representante do serviço militar a outra substituição do primeiro processo é a chefe de gabinete também não houve aumento porque foi substituída a chefe de gabinete então nesse período não houve aumento de desprezo multar o prefeito por ter feito todo esse trabalho e por ter substituído é uma coisa um pouco injusta até o até o o relatório diz assim que deveria ser mantido os contratados donados até o final por ser de necessidade o prefeito só estava atendendo o interesse público e o princípio da continuidade ele não tinha como parar o serviço militar e nem parar o gabinete ele estava atendendo o princípio da continuidade e do interesse público cumprindo convênios feitos com órgãos do ministério do exército e a prefeitura então no primeiro no primeiro no primeiro convênio o valor correto que vai estar sendo analisado agora vai baixar para 53,20 isso quer dizer que ele reduziu quase mais de 16% 17% da folha enquanto a receita vem caindo e as atividades aumentando com aumento de população aumento de alunos aumento de professor isso é um trabalho hercúleo para um prefeito e não deve ser multado não entendo como necessidade de dar uma multa até porque vejam bem doutora conselheira relatora são duas pessoas substituídas e no outro caso no segundo processo é são mais duas obrigatórias uma psicóloga e a nutricionista sem nutricionista não anda merenda escolar sem o psicólogo não anda o processo donado então não tem como condenar a multa ou dar uma irregularidade o princípio da continuidade do interesse público também deve ser considerado nessa corte não é só o percentual e até porque o percentual de 2015 que foi a última análise feita já está dentro do abaixo do limite máximo também ainda não é permitido mas ele não aumentou ele só substituiu então eu peço a vossa excelência que nesses dois processos não seja dado multa ele não merece uma multa pelo trabalho que fez mereceria eu no meu entender acho que os melhores trabalhos feitos dentro das prefeituras no fato da redução de despesa com o pessoal e deveria ser e acho que poderia ser reconhecido porque não existe um excesso a gente nota que não existe uma extravacância um número grande de nomeações existe preenchimento de cargos obrigatórios e substituição para pessoas que saíram não aumento de despesa a despesa era reduzida quase que mensalmente para poder chegar a esse valor veja bem o percentual reduzido foi quase de 15 20% entre esses três anos é uma redução muito grande conselheiro polar não houve demissão não houve o tribunal não sentiu greve não sentiu reclamação não houve tumulto no município e foi reduzido então por isso eu peço a vossa excelência que considerem esse trabalho que ele não fez nada em prejuízo ao município e sim em atendimento ao princípio da continuidade da atividade municipal e do interesse público e seja dado a ele não seja dado a ele a multa obrigado agradeço agradeço ao nobre advogado doutor Paulo Pedraza com a palavra a nobre conselheira relatora doutora do Sine para aprofeder seu voto Obrigada senhor presidente também agradeço a participação do procurador e efetivamente o que ele falou muitas coisas tem razão efetivamente nos dois processos eu vou aplicar a multa pela realização de processo seletivo simplificado quando o percentual de despesa com o pessoal já estava acima inclusive com uma decisão do conselheiro Ronald Polanco que foi dada aqui confirmada pelo plenário em 2015 mesmo assim ele realizou dois processos seletivos simplificados no primeiro caso quando o tribunal viu já estava realmente mantido era para o NASF núcleo de apoio à saúde familiar ele eu aplico nele nos dois processos em cada um uma multa de 3.570 reais ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese desse cumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 e pela aplicação de multa também ao prefeito o senhor Ramer Lida Silva Albuquerque ex-prefeito municipal de Feijão em razão do descumprimento de decisão cautelar proferida nos autos as folhas 53 e 57 fixada no valor de 3.570 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado do Acre no prazo de 30 dias na hipótese de descumprimento deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23, 3º e 63 segundo da lei complementar estadual número 38 barra 93 nesse processo já apliquei aqui nos dois efetivamente depois do concurso que ele tinha feito pelo Nafi ele fez três nomeações ele nomeou efetivamente o farmacêutico e ele não está sendo punido por essa nomeação dada a imprescindibilidade do cargo na prefeitura depois ele nomeou ele retirou conforme bem explanou o procurador e nomeou uma secretária por esse cargo também ele não está sendo punido nesse processo ele pega a multa dos 3.500 pela realização do processo seletivo simplificado fora das hipóteses legais e pela nomeação de um diretor de eventos e cerimonial que tanto a área técnica quanto o ministério quanto a relatoria entende desnecessário e descumprimento da cautelar proferida de que ele não poderia nomear naquela hipótese e no segundo processo ele recebe a multa também pela realização de processo seletivo simplificado nesses termos senhor presidente após remessa dos autos ao arquivo após as suas formalidades obrigatórias são os votos nos dois processos em votação conselheiro José Augusto acompanha o voto conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanha o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanha o voto conselheiro Ronaldo Polanco acompanha o voto conselheiro Anando Maria relatora seu presidente decisão decidiu sua unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 21.249 continua como relatora a nobre conselheira Dulce Neia Benínsica quem conceda a palavra obrigado senhor presidente trata-se os autos de tomada de contas especial instaurada após decisão do plenário dessa corte em sessão ordinária realizada em 26 de junho de 2015 é que se referiu a pressão de contas da Câmara de Santa Rosa do Purus exercício 2012 objetivando a apurar se os pagamentos que foram realizados a título de subsídio aos agentes políticos estavam em conformidade com o previsto na Constituição Federal os autos foram enviados a DAF que se manifestou em homenagem aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação ela deixou transcorrer o seu prazo sem nenhuma manifestação ministério público de contas através do livro procuradora doutora Ana Helena de Zavedulina pronunciou-se as folhas 94 e 96 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para fazer seu pronunciamento é tomada de contas especial decorrente do acordo 9223 do plenário da corte com a finalidade de apurar seus pagamentos com subsídios dos vereadores de Santa Rosa do Purus em 2012 estão em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 39 da Constituição após a instrução após a instrução a 2ª DCC pronunciou-se as folhas 52 58 propondo a irregularidade das contas da Câmara Municipal em virtude do pagamento a maior de subsídios aos vereadores com combinação de multa e imputação de débito na ordem de 12.420 reais regularmente citado o gestor não apresentou defesa em 17 de 10 de 2016 o atual presidente da Câmara de Santa Rosa do Purus protocolou o expediente no qual apresenta a Lei Municipal 24 de 2010 que autoriza o Poder Legislativo Municipal a fixar os subsídios da mesa diretora e demais vereadores seguindo a determinação da conselheira relatora contida no despacho de folha 87 os autos foram remitidos ao Ministério Público de Contas comparando as fichas financeiras dos agentes políticos com o valor dos subsídios fixados na Lei Municipal nº 5 de 2008 análise técnica concluiu que houve pagamento a maior aos vereadores da Câmara de Santa Rosa do Purus em 2012 na quantia já dita de 12.420 reais posteriormente a atual presidente da Câmara noticiou nos autos que a remuneração dos edis no exercício analisado observou os valores fixados na Lei Municipal 24 de 2010 que autoriza ao Poder Legislativo Municipal a fixação dos subsídios da mesa de diretora e demais vereadores para o exercício de 2011 essa nova lei aprovada pela Câmara durante a legislatura 2008-2012 só poderia repercutir seus efeitos na legislatura subsequente de 2013 a 2016 a rigor da expressa previsão do artigo 29 item 6 da Constituição Federal segundo o mandamento constitucional a fixação do subsídio dos vereadores deve observar o princípio da anterioridade de modo que a remuneração desses agentes políticos seja definida em legislatura anterior para a subsequente nesse sentido cita-se a título ilustrativo o seguinte julgado do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais verbos assunto administrativo agentes políticos municipais questão de ordem prefeito vice-prefeito secretários municipais subsídio lei princípio da anterioridade inaplicabilidade segundo vereadores subsídio resolução fixação em legislatura anterior obrigatoriedade três décimo terceiro salário direito social desde necessidade de regulamentação número um é de observância obrigatória o princípio da anterioridade na fixação do subsídio de vereadores será feita por meio de resolução legislativa salvo se houver na lei orgânica exigência de lei em sentido formal dois os subsídios de prefeitos vice-prefeitos e secretários municipais devem ser fixados por lei de iniciativa do legislativo local não se aplicando o princípio da anterioridade número três décimo terceiro salário é direito decorrente de norma constitucional auto aplicável e é garantido a todos os agentes políticos independentemente de norma regulamentadora ao exigir a fixação da remuneração dos vereadores pela câmara municipal em cada legislatura para subsequente a norma constitucional concretiza a aplicação dos princípios da moralidade pessoalidade razoabilidade e finalidade pública evitando que o agente político legisle em causa própria daí porque já se consolidou inclusive o entendimento de que a fixação deve ocorrer antes das eleições municipais para a renovação do legislativo municipal para não dar aso a eventuais questionamentos quanto a impessoalidade ou moralidade administrativa portanto a majoração dos subsídios dos vereadores pela edição em plena legislatura da lei municipal número 24 caracteriza a ofensa ao item 6º do artigo 29 da constituição federal dando asa a combinação de multa e imputação de débito ao responsável nos termos do artigo 54 da lei complementar 38 desse modo procurador Sérgio Cunha opina pela condenação do senhor Rosemar Lima Oliveira presidente da câmara de Santa Rosa do Curuz em 2012 a devolver 12 mil 420 reais à municipalidade corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora conforme o artigo 54 já citado e aplicar-lhe multa prevista no artigo 88 em razão do injustificado dano ao erário multa acessórica é o parecer com a palavra no relator para proferir o seu voto obrigado senhor presidente no meu voto eu ressalto nessas hipóteses aqui três acordos já proferidos no plenário um da relatoria do ilustre conselheiro Antônio Malheiro outro de minha relatoria e outra da relatoria do conselheiro Antônio Cristóvão são os acordos 6.331 8.926 e 8.246 em que nessa mesma hipótese não é possível outra decisão a não ser a devolução a lei é flagrantemente inconstitucional conforme bem relatado pelo Ministério Público porque fere o princípio da anterioridade previsto na Comissão Federal no seu artigo 29 no seu inciso 6 assim eu te exposto o voto pela condenação do senhor Rosimar Lima de Oliveira a devolução aos cofres do município de Santa Rosa do Purus no prazo de 30 dias da quantia de 12.420 reais referente ao pagamento a maior dos subsídios dos vereadores durante o exercício 2012 em desacordo com o previsto no artigo 29 6º da Constituição Federal pela aplicação de multa ao senhor Rosimar Lima de Oliveira no percentual de 10% sobre o valor a ser devolvido nos termos do artigo 88 da lei complementar estadual número 38 barra 93 que importa no montante de 1.242 reais pela recomendação ao atual gestor da Câmara de Santa Rosa que observe o regramento aplicável à matéria quando dá fixação dos subsídios dos agentes políticos especialmente o dispositivo mencionado no subíter anterior e remessa dos autos ao arquivo após as formalidades obrigatórias é o voto senhor presidente em votação o conselheiro José Augusto propõe a relatura conselheiro Antônio Jorge Malheiro propõe o voto silêncio conselheiro Antônio Cristóvão a relatura conselheiro Ronaldo Polanco propõe o voto conselheira Nalu Maria com a relatura senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade no sistema do voto a nobre conselheira a relatura passamos ao processo 20 mil e 28 que tem como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra senhor presidente antes de entrar na instrução dos meus processos eu queria uma questão de ordem pois não só para é que eu queria deixar bem claro o meu voto com relação às cautelares é que eu eu estava conversando ali com o conselheiro Malheiro e fui pedir por escrito o voto que 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 passou na questão das cautelares então o meu voto foi pelo sobrestamento dos efeitos da cautelar para que o tribunal de contas pode recorrer que para que o tribunal possa recorrer fazer todos aqueles efeitos judiciais bem de acordo com o que foi me passado aqui por escrito pelo secretário da mesa e em consonância ao voto do conselheiro José Augusto eu queria fazer essa questão de ordem e pedir que conste esse sendo o meu voto eu vejo com o secretário eu acredito que esse voto já está é existido o voto da nova conselheira é esse o voto então tranquilo senhor presidente senhora conselheira senhores conselheiros nosso querido procurador doutor Mário senhoras e senhores o processo 20.028 cuida os autos da prestação de contas da câmara municipal de Rio Branco referente ao exercício de 2014 de responsabilidade do senhor Roger Corrêa de Oliveira presidente da mesa diretora a época essa documentação todinha foi protocolada neste tribunal pelo senhor Artêmio Lima da Costa presidente da câmara a época em 30 de março de 2014 todos mediante o expediente aqui colocado ela trouxe todo o rol dos responsáveis foi feita a análise pela nossa segunda Ministério Público de Contas e nosso gabinete em relação ao relatório circunstanciado também o orçamento geral do município houveram créditos adicionais há também uma análise do balanço orçamentário financeiro das verbas indenizatórias está posto no relatório de análise de gestão do TCE declaração assinada pelo contador da câmara municipal de Rio Branco o senhor Edberto Ferreira Jansen que no exercício de 2014 não foi emitido nenhum pagamento aos vereadores a título de verba indenizatória tem a análise do balanço patrimonial demonstrações das variações patrimoniais a questão da dívida pública despesa com remuneração dos vereadores que correspondeu ao exercício de 2014 o valor de 2.775.217,23 representando 0,47 do valor arrecadado do município portanto dentro do limite máximo permitido pela nossa lei pela nossa Constituição que é de 5% a todo o análise da questão da despesa total do poder legislativo é a despesa decorrente da folha de pagamento do poder legislativo e subsídios dos agentes políticos foi constatado por meio demonstrativo dos subsídios dos vereadores a DAFO ela identificou o senhor Normandá Cunha Tinoco como responsável pela análise sobre a prestação de conta referente ao exercício de 2014 onde apresenta parecer que foram avaliados o resultado quanto a eficácia da gestão orçamentária financeira e patrimonial além de verificar os limites das inscrições de restos a pagar disponibilidade financeira e por fim emite a opinião pela regularidade das contas a todo análise da licitação e contratos com relação a conveniência as obras contratos suprimentos de fundo a concessão de área não foi detectada em regularidade todas de acordo com a legislação por seu turno o Ministério Público de Contas junto a este tribunal manifestou-se a folha 63 em pronunciamento da lágrima do nosso excelentíssimo senhor procurador-chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público de Contas para o seu pronunciamento a presente matéria ingressou tempestivamente na corte e tem responsabilidade o senhor Roger Corrêa de Oliveira então presidente da Câmara de Rio Branco em 2014 cuja instrução suscitou as seguintes ocorrências inconsistência na contabilização do saldo patrimonial vindo do exercício de 2013 contratos aditivados acima do permitido no parágrafo 2º do artigo 65 da lei 8666 citado o gestor e o contador senhor Edilberto Ferreira Jansen a resposta acostada segundo a análise supriu os referidos itens e demonstrou observância a legislação aplicável desse modo endostamos a proposta de seu julgamento como regular com base no item 1º do artigo 51 da lei complementar 38 é o parecer palavra nova do conselho relator para proferir o seu voto é o mesmo voto senhor presidente e também regular com toda a legislação aqui pertinente da ciência atual presidente da mesa diretora da câmara municipal de rio branco é o senhor roger corria de oliveira do resultado desse julgado e após as formalidades de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto acompanho o voto excelência conselheiro antônio Jorge Malheiro acompanho o voto excelência conselheiro antônio Cristóvão acompanho a relator presidente conselheiro Ronald Polanco acompanho o voto decisão ouvindo a nobre conselheira Dulcinea Benício relator senhor presidente decisão decidiu-se a unanimidade de termos do voto da nobre conselheira relator passamos ao processo 20.030 continua como relator a nobre conselheira Nalu Maria quem conceda a palavra obrigada senhor presidente agora a prestação de contas da câmara municipal de Plácio de Castro exercício de 2014 responsabilidade do senhor Tarcísio Soares de Brito presidente à época nossa análise por parte da nossa segunda IGCE ela apurou o seguinte resultado a relação dos responsáveis está no sistema informado no SIPAC o envio da prestação de conta foi intempertivo mais um atraso de um dia a inexistência de controle interno na câmara municipal de Plácio de Castro tem toda a análise da questão da LOA dos encargos sociais o balanço financeiro patrimonial não houve variação patrimonial no exercício de 2014 houve análise dos ativos análise dos passivos patrimônio líquido a inspetoria verificou que não existe dívida fundada e dívida flutuante para a câmara municipal de Plácio de Castro no exercício de 2014 o repasso do dó décimo foi de 1 milhão e 86 que representa 6,23 estando em conformidade ao limite máximo para o total de despesa do poder legislativo municipal que é de 7% análise do gasto com a remuneração dos vereadores foi 355.125 e 60 centavos que representou 1,60 da receita corrente líquida municipal estando em conformidade com o que coloca o artigo 29 inciso 7 da constituição federal é há uma análise no demonstrativo de licitação e contrato e contratação de compra de combustível no alto posto fronteira mas nesse item não há valor especificado contudo a inspetoria por meio de seus empenhos e do CNPJ da empresa apurou um valor de 35.531 e 76 78 centavos valor expendente de confirmação por fim a inspetoria confirma que não houve dispensa de licitação nessa aquisição ferindo o artigo 37 da constituição de 88 e a lei 8666 de 93 foi apresentado na da consta para recursos concedidos obras contrato suprimento de fundo estando de acordo com os respectivos anexos da PCA apesar do responsável não ter enviado o anexo 13 da PCA estando em desacordo com a nossa resolução 87 a inspetoria conseguiu verificar por meio de pesquisa das despesas de classificação que a câmara concedeu 6.551 em diárias o que equivale a 0.606 da despesa empenhada no período não havendo irregularidade em tais concessões a câmara como já colocamos não possui controle interno esses autos vieram por mim redistribuído no dia 31 de janeiro conforme verificada a folha 34 dos autos e o senhor Tassi de Soares de Brito presidente à época foi devidamente citado infelizmente se manteve inerte o ministério público de contas por meio de ser o ilustre procurador chefe doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira pronunciou a folha 37 é o relatório senhor presidente com a palavra o ministério público de contas para o seu pronunciamento obrigado presidente a instrução encontrou em desabono da presente prestação de contas o seguinte saldo a comprovar de 26.719 776 reais e 64 centavos não realização de procedimento licitatório em infringência a lei 8666 contratação direta de posto de combustíveis envio do anexo 18 da prestação sem a totalidade das informações cobradas e ausência de controle interno citado o responsável o senhor Tarcísio Soares de Brito Neto então presidente da origem não houve resposta estuposto sugerimos o seu julgamento como irregular a teor das letras B e C do inciso terceiro do artigo 51 da lei complementar 38 mediante a imputação de débito ao responsável de 26.776 reais e 64 centavos de saldo a comprovar acrescido de atualização monetária juros e multas conforme o caput do artigo 54 combinado com o inciso segundo do artigo 89 ambos da lei orgânica da corte em razão de as falhas catalogadas configurarem graves infringências das normas legais e regulamentares sem prejuízo do encaminhamento da parte do apurado referente ao descumprimento do dever de licitar a consideração do outro Ministério Público Estadual é o parecer palavra nova conselheira relatora para proferir o seu voto obrigada senhor presidente do mesmo a forma pela missão de acordo com o votamento no artigo 51 inciso 3 alínea B e C da lei complementar estadual 38 93 considerando a irregular a prestação de contas da Câmara Municipal de Plágio de Casas de 2014 responsabilidade do senhor Tassi Soares de Brito presidente à época em face das seguintes impropriedades que foram mesmas alegadas pelo Ministério Público de Contas deixo de considerar a intempestividade da entrega das informações por atraso de um dia por não haver prejuízo no resultado da análise das informações devolução pelo senhor Tassiso Soares de Brito presidente à época no valor de 26.776 64 devidamente corrigido nos termos do artigo 54 da lei complementar 3893 acrescido de multa de 10% no valor de 2.677 65 previsto no artigo 88 da lei complementar estadual número 3893 que deve ser recolhido ao tesouro municipal de Plá de Castro no prazo de 30 dias e de tudo dando ciência a corte de contas em caso de descumprimento do prazo estipulado autorizar a cobrança da dívida nos termos do artigo 58 inciso inciso a linha b da lei complementar 3893 remeter essa cópia dessa decisão ao atual presidente da câmara de Plácio de Castro pelo encaminhamento de cópia dos autos para o ministério público estadual para adoção de medidas legais que o caso requer e arquivar o feito após as formalidades de estilo é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro voto com a nova relator conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias com a relator conselheiro Ronald Polanco conselheira do Cineia com a relator senhor presidente conselheira do Cineia votando completou então decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora passamos ao processo 20.358 continua como relatora nobre conselheira Nalu Maria a quem conceda a palavra obrigado senhor presidente agora é a prestação de conta do fundo penitenciário do estado do Acre FUNPENACRE os responsáveis são os senhores de seu Augusto Silva e Martins Filos Cavalcante e Résel a documentação foi protocolada nesse tribunal pelo responsável da gestão dentro do prazo a nossa análise pela DAF na primeira IGCE apurou o rol dos responsáveis que atendeu as determinações o relatório circunstanciado no decorrer do exercício financeiro de 2014 verificas que não houve alteração no orçamento permanecendo o valor inicial de 300 mil e um toda análise do balanço orçamentário do balanço financeiro demonstrativo do balanço patrimonial e as demonstrações das variações patrimoniais análise demonstrativa das licitações e contrato foi encaminhado o demonstrativo acompanhado do edital e valor de tudo de acordo com as recomendações contidas na nossa resolução 87 com relação ao parecer do controle interno gestor não enviou o parecer sobre a prestação de contas do fundo enviou um relatório contendo a pena análise dos demonstrativos contábeis relatório sem as devidas assinaturas dos responsáveis pela elaboração e também do controlador com a respectiva portaria de nomeação o gestor enviou nada consta em vários itens os responsáveis pela gestão foram regularmente citados e somente o senhor Martins Filos Cavalcante e Ressen apresentou defesa de forma tempestiva no entanto o senhor disseu Augusto Silva não aproveitou a oportunidade de formular sua defesa instada a se manifestar sobre a documentação acostada nos autos a primeira IGC emitiu relatório conclusivo as folhas 154 157 qual ratificou a conclusão anterior pela regularidade com a ressalva das contas do fundo penitenciário referente ao exercício de 2014 por seu turno o Ministério Público de Contas no texto Tribunal de Contas manifestou-se as folhas 162 e 163 em pronunciamento da lavra da excelentíssima senhora procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente a palavra do Ministério Público para o seu pronunciamento a presente matéria ingressou tempestivamente na corte e tem a responsabilidade dos senhores de seu Augusto Silva e Martim Filos Cavalcante A análise técnica verificou que o fundo penitenciário do estado do Acre foi criado pela lei estadual em 1908 em 2007 tendo por finalidade a captação e destinação de recursos para financiamento promoção e apoio às ações de modernização aprimoramento e humanização no Instituto de Administração Penitenciária ou IAPEN constatou também a conformidade dos balanços e demonstrativos com as normas pertinentes e com os documentos acostados entretanto verificou que não foram atendidas integralmente as exigências contidas nos itens terceiro, quarto e quinze do anexo sétimo do manual de referência da resolução número 87 porque sugeriu a aprovação da matéria com ressalvo com efeito foram citados para defesa os administradores sendo que apenas o senhor Martim Filos Cavalcante Excel aproveitou a oportunidade o relatório conclusivo apontou que os argumentos apresentados não foram suficientes para sanar as falhas inicialmente catalogadas pelo que ratificou a conclusão anterior sugerindo a mesma classificação ou seja aprovação da matéria com ressalvo verifica-se de fato o não encaminhamento do documento de autorização de acesso para consulta dos dados de movimentação bancária bem como descumprimento parcial das exigências dos itens terceiro e quinto e quinze do anexo sétimo do referido manual de referências da resolução 87 embora tenha sido enviado o parecer sobre a prestação de contas do fundo penitenciário do estado não foi possível identificar se o controle interno foi o responsável por sua confecção nem se houve a ciência do gestor o argumento da defesa de que o controle interno do instituto de administração penitenciária passou por um processo de reestruturação em 2014 inclusive com a substituição de sua equipe ou se só não justifica a mencionada falha notadamente porque a nomeação do controlador Ellison Lima da Silva só ocorreu em novembro de 2015 o que comprova que o parecer sobre as contas da entidade não foi elaborado pelo devido órgão controlador registra-se ademais que os responsáveis não apresentaram nenhum fato novo que pudesse sanar ou justificar as falhas inicialmente identificadas entretanto observa-se que se tratam de falhas meramente formais as quais devem ser corrigidas na próxima edição da matéria sob pena de responsabilização em pesquisa no diário oficial do estado a respeito da nomeação ou exoneração de gestores do período identificamos pelos documentos anexos um contrato firmado pelo IAPEN em que o diretor presidente Martín Filos Cavalcante Excel depois de nomeado assina como representante de empresa contratada pelo mesmo instituto fato que deve ser averiguado na prestação de contas daquela entidade referente a 2014 ante o exposto tendo em vista que o fato acima relatado não afeta esta prestação de contas a procuradora Melena comunga com o entendimento da área técnica opinando pela aprovação das contas do FUNPENACRE de 2014 classificando-a como regular com ressalva com base no item segundo do artigo 51 da lei complementar 38 e ao parecer com a palavra do conselheiro a relatora para proferir o seu voto Obrigada senhor presidente vai no mesmo sentido do Ministério Público pela emissão de acordo com o fundamento no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 considerando a regular com ressalva a prestação de conta do fundo penitenciário do Estado do Acre referente exercício orçamentar e financeiro de 2014 de responsabilidade senhor Edisseu Augusto Silva e Martim Filos Cavalcante valendo como ressalva aqui já enumerada pelo Ministério Público de Contas pela notificação do atual gestor do fundo para tomar ciência do resultado apurado e adotar medidas para superar as ressalvas acima descritas na lei A, B e C para a próxima edição da matéria no descumprimento corre o risco de ser responsabilizado na forma da legislação vigente dar ciência ao governador do Estado do Acre que é o presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa cor de conta e com relação a pesquisa realizada no Diário Oficial do Estado do Acre em que foi detectada a assinatura do senhor Martim Filos Cavalcante Hessem em contrato do termo aditivo com a empresa contratada quando já nomeado como diretor presidente do Instituto de Administração Penitenciária será objeto de investigação pela DAFO por ocasião da análise da prestação de conta do Instituto processo número 20.373-2015 exercício de 2014 por fim determinar para que a DAFO faça o devido acompanhamento para o cumprimento das medidas dotadas por essa cor de contas e após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto relatora conselheiro Antônio Jorge Malheiro acompanho o voto conselheiro Antônio Cristóvão acompanho a relatora conselheiro Ronald Palanco acompanho o voto conselheira Dulcinea Benício decisão decidiu-se a unanimidade nos termos do voto da nobre conselheira relatora e não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra do Ministério Público de Contas excelência só dar um bom dia aos que compareceram na sessão muito obrigado meus nobres pares conselheiro José Augusto conselheiro Antônio Jorge Malheiro uma forma excelência cumprimentar todos os presentes nada comigo conselheiro Antônio Cristóvão meu bom dia a todos senhor presidente e ficar registrado aqui é pelo falecimento do pai do senhor governador do estado na segunda-feira né que Deus o lhe dê força para este momento difícil de perda que Deus o receba em bom lugar que fique registrado nessa sessão conselheiro Ronald Palaco conselheira do senhor Benício mais uma forma senhor presidente desejar um bom dia a todos e também reafirmar o mesmo sentimento do conselheiro Cristóvão que expressa na pessoa do governador e do senador registrar meus pésames pelo falecimento do senhor bom dia a todos senhor presidente conselheira Ana Lu Maria da mesma forma senhor presidente registrar aqui meu sentimento sentimento da minha família é perder um pai sempre é muito dolorido muito dolorido e a gente via eu estive lá vi vários conselheiros também lá presente e o jeito carinhoso que os netos falavam do seu dico é muito bonito a gente ver os netos falando dessa forma pelos dos avós é uma geração que está indo embora é é uma geração que está indo e que a gente fica muito triste porque eram bons ensinamentos eram ensinamentos é daquele jeito passado pelos nossos pais e pelos nossos é ensinamentos de de que você tem que fazer o certo o que é correto o que é direito é quem mente rouba eu minha mãe ela eu tenho isso assim como máxima na minha vida a minha mãe ela ela sempre disse isso pra mim eu tinha e algumas coisas como as mentiras de namoradas mentiras de ir pra pracinha sair da escola e ir lá pra praça então meu Deus do céu era muito difícil pra mentir por causa disso quem mentir rouba pronto então esses ensinamentos de uma geração muito querida que fizeram muita coisa pelo nosso estado ela está indo está indo seu foch que é a mesma geração meu pai seu dico então várias pessoas dessa geração ela está caindo e com tristeza a gente faz esse registro ok eu quero comunicar aos senhores que nós fizemos um comunicado realmente de pesar terminal de contas a toda todos os familiares realmente foi uma perda muito grande para o estado o Ildiviana era uma pessoa que eu conheci o Ildiviana desde criança tinha teve um legado realmente muito grande realmente dentro do estado a pessoa foi deputada por várias vezes deputada estadual deputada federal foi secretário de estado foi prefeito em exercício foi presidente do poder legislativo então tantas coisas e um homem de uma boa índole realmente era um homem de uma boa índole inquestionavelmente todo mundo gostava dele foi uma perda nós temos ficamos realmente muito sensibilizados com a partida do Ildiviana e rogamos a Deus que ele esteja realmente no seu reino lá no céu porque ele merecia quero é agradecer a presença de todos quero convidar a todos e convocá-los para uma sessão em conselho no nosso gabinete logo em seguida passo a palavra ao novo conselheiro Antônio Jorge Malheiro excelência apenas nós deveríamos fazer uma decisão com relação ao processo eletrônico e me passou vossa excelência tinha me dado essa incumbência de que para nós agilizarmos os processos os processos de aposentadoria inicialmente eram distribuídos logo na hora que se fazia a capa os processos físicos e ficaram muito tempo ali parados sem que sequer o relator soubesse que ele estava distribuído e hoje com a abertura do processo eletrônico a distribuição é feita automática para que nós não tínhamos duas distribuições e para facilitar inclusive esse encaminhamento vossa excelência me deu uma tarefa eu já peço aqui desculpa que era de trazer esse processo aqui para que nós votássemos em pleno para autorizar que esses processos sejam agora redistribuídos na forma eletrônica para facilitar então o andamento sem que nós tenhamos um problema precisa dessa autorização do pleno para a redistribuição dos processos o nobre conselheiro eu acredito que isso não teria nem isso estaria resolvido já esse problema mas que eu posso ouvir o pleno vez que ainda não não encerramos a nossa sessão ouvindo o ministério público de contas é sobre a necessidade de uma papeleta tá doutor nada eu pôo excelência faremos essa papeleta pode estar certo doutor 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 polenco doutor 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 doutora 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 doutor doutor dessa decisão solteira mais uma eu pediria a corte que era a que nós o ministério público está aqui se pronunciando a favor de que se encerrem os processos que se refiram a relatórios da lei de responsabilidade fiscal que digam respeito a não ser do último período de 2016 porque eles perderam o objeto e estão enchendo nossas caixas aí com o trabalho então que a corte decida hoje por arquivar porque eles perderam o objeto mesmo a não ser do último período seja o terceiro quadrimestre seja o segundo semestre ou o último bimestre para os relatórios resumidos e gestão fiscal respectivamente que a corte encerre com essa decisão solteira o trâmite dos processos por perda de objeto e com isso o ministério público está de pleno acordo seria mais esse pedido só queria fazer uma observação algum deles raríssimos talvez um em cem eles foram com alguma observação esses não poderiam estar então encerrados por terem alguma apuração embutida isso fora isso de acordo ok aprovado então quero dizer ao senhor quero convocá-los ao nosso gabinete e nada mais havendo a tratar dou por encerrada a presença e convocado a outra para dia e hora regimental agradecendo a todos e que Deus os proteja terem